Bom dia, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos, eu vou ser o professor de vocês agora nesse terceiro ciclo da nossa disciplina de tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o nome da disciplina, ou seja, como que as inovações tecnológicas influenciam o meio ambiente dentro dessas construções e dos diálogos relacionados à sustentabilidade. Na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a primeira aula que a professora Lúcia deu para vocês, que fala sobre o desenvolvimento sustentável, as discussões, o histórico dessas discussões, e a diferença é que agora nós vamos entrar um pouco mais na questão de como que as inovações tecnológicas entram dentro disso. Eu espero que não fique repetitivo, nós vamos ter que retomar alguns pontos, tanto na leitura quanto na aula, quanto nas atividades, mas também é bom para vocês revisarem também, relembrarem um pouquinho o que nós já vimos no curso até agora, que é serem as suas próprias reflexões, amadurecerem mais esses assuntos que nós vamos discutir. Então, nós temos uma leitura de referência, é o capítulo que chama Para Entender a Sustentabilidade, no livro do José L. Veiga, Para Entender o Desenvolvimento Sustentável. Todo livro é muito interessante, mas esse vai focar mais no assunto da nossa aula. Como eu disse, vai ter alguns temas que talvez vai falar de alguns conceitos que vocês já viram nos textos de leitura básica para a primeira aula da professora Lúcia, mas às vezes com um viés diferente, mostrando certos tipos de pontos de vista diferentes também sobre essas proposições. E após a leitura, há uma atividade, que é a primeira atividade da nossa aula, que é para vocês explicarem e diferenciarem as seguintes abordagens sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade fraca e forte? Com base no que vocês entenderam do texto. O que é o descolamento material, que também às vezes é chamado de descasamento, desacoplamento ou decoupling, em inglês. E o que seria a economia do astronauta, o estado estacionário e a entropia termodinâmica. É importante vocês pausarem esse vídeo, caso vocês ainda não tenham lido o texto e feito a atividade, porque esses conceitos vão ser importantes para a discussão das próximas etapas desse vídeo, dessa aula. Então, eu peço para vocês fazerem isso, né? Se vocês estão assistindo a primeira aula e ainda não fizeram isso, então pausa agora, lê o texto, responde as suas atividades, submete lá no nosso Moodle, no nosso sistema, nosso ambiente virtual de aprendizagem, e aí depois a gente continua a aula. Vão ter várias atividadeszinhas ao longo desse vídeo que nós vamos fazer assim. Eu vou dar um pouco de conteúdo para vocês, depois vocês pausam um pouquinho, fazem a atividade, voltam, para não ficar também muito cansativo de ser muito vídeo, explicação, explicação o tempo todo, para vocês terem alguma parte de reflexão de vocês também, né? Botar a cabeça para funcionar, ver o que vocês entenderam de cada parte, né? Então, tá bom. Então, podemos seguir adiante. Bom, esse vai ser o conteúdo da nossa aula. Vamos primeiro falar sobre inovações tecnológicas e meio ambiente. Nós vamos entrar dentro do tema do desenvolvimento sustentável, mas nós vamos focar principalmente como que a questão da tecnologia entra nesse debate do desenvolvimento sustentável. Nós vamos trabalhar um pouco com as implicações desses conceitos de sustentabilidade fraca e forte que vocês já viram no texto de leitura. Vamos conversar sobre o descolamento material, principalmente essa pessoa assim. Bom, agora vocês já viram no texto o que é o descolamento material. Será que ele está acontecendo hoje em dia, né? Quais tipos de exemplos a gente pode ver? E diferentes abordagens. Tem gente que fala que está acontecendo, que não está acontecendo, por que está ou não está, né? E no fim nós vamos ver um debate sobre o desenvolvimento sustentável como ideologia, por um viés mais da escola marxista, da escola crítica, também relacionado às questões da tecnologia também, ao longo da aula inteira. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou começar com um economista clássico, David Ricardo, né? Vocês podem ver, né? Ele nasceu em 1772, morreu em 1823. E ele teve uma reflexão bem interessante sobre a questão de tecnologia e meio ambiente, que ele botou o assunto à tona dentro da economia. Então, eu acho interessante nós começarmos por ele. Ele começa com essa ideia de que, às vezes, alguém tem um dinheiro sobrando e resolve fazer um investimento, produção, fazer uma fábrica, por exemplo, usando uma tecnologia existente. Então, quando acontece isso, ele tem mais oferta de emprego, né? Porque vai contratar gente para trabalhar nessa fábrica. Conforme as pessoas vão fazendo investimento, vão ganhando lucro e fazendo investimento, a ideia do David Ricardo é que chegaria em uma economia perando o pleno emprego. Nunca totalmente, mas, assim, cada vez vai ter mais gente trabalhando, né? Porque você vai sempre investindo novas fábricas, novos produtos, e aí você vai empregando as pessoas que estão ali disponíveis no momento e vai tendo menos desempregados, né? Seria a ideia. Como vai tendo menos desempregado, começa a ter uma pressão por aumento dos salários. A pessoa começa a ter várias ofertas de emprego que ela pode escolher e ela vai querer sempre aquela que tem um salário mais alto. Ela sabe que se ela perder o emprego, ela consegue outro emprego mais à frente, às vezes com um salário até melhor, né? E aí começa a ter uma pressão por aumento dos salários. Também com isso acontece o crescimento populacional, porque as pessoas estão ganhando mais. Então, elas têm dinheiro para pagar comida, para pagar cuidados médicos. Então, vai diminuindo a mortalidade, ou seja, as pessoas vão conseguir viver mais, conseguindo ter mais filhos, porque elas vão conseguir alimentar mais filhos também. Isso, né? Pensando naquele contexto que o David Ricardo estava vivendo naquela época, né? Famílias com filhos, né? E com isso aumenta a demanda por alimentos. Porque mais gente precisa de mais comida, né? E precisa produzir mais comida também, né? Isso faz parte da economia. Então, o que acontece? Inicialmente, as pessoas tendem a escolher as terras mais férteis para plantar, para fazer os plantios, para produzir alimento. Só que aí, como vai aumentando a demanda de alimentos, as pessoas têm que expandir os plantios, e aí começam a expandir, para terras menos férteis. E aí, essas terras, elas conseguem produzir menos alimento por hectare, e também por menos tempo, porque o solo vai esgotando os nutrientes, vai erodindo, né? E aí, você vai tendo uma degradação dos solos também. Isso, como é, como é, criou o desafio. Porque aí, você, com terras menos férteis, produzindo menos por hectare, você começa a aumentar o preço dos alimentos, porque a demanda está crescendo. E a produção não consegue ter uma produtividade tão grande quanto nas terras mais férteis, ela vai produzir menos alimento, e o preço dos alimentos vai crescer. E aí, vai ter um outro aumento do salário. Vocês já viram que já teve um aumento de salário aqui, né? E agora vai ter outro do lado de cá. Porque as pessoas vão precisar de mais dinheiro para conseguir pagar comida, e elas vão demandar assim, olha, eu preciso ganhar, eu preciso me pagar mais salário, né? Vão falar para o patrão, porque o preço dessas coisas está muito caro, né? E aí, com isso, diminui o lucro do capitalista, do patrão, né? Porque os salários já estão aumentando por causa da economia de pleno emprego. E aí, começa a aumentar ainda mais por causa do preço dos alimentos que está aumentando. Com isso, o patrão tem que pagar mais para os empregados e vai recebendo menos lucro. E com menos lucro, não tem jeito de fazer o reinvestimento, né? De manter esse ciclo de lucro, investe mais, cria nova fábrica, contrata mais gente e faz esse lucro todo de novo, aí quebra. Isso seria, para o David Ricardo, um grande problema, porque é onde estaria um entrave para o crescimento econômico contínuo do capitalismo. Só que tem uma coisa que conseguiria contornar esse bloqueio, que são as inovações. Inovações tanto nas fábricas, para aumentar a produtividade, ou seja, conseguir produzir mais com menos gastos nas fábricas, mas também as inovações agrícolas, né? Também que elas conseguiriam produzir mais alimento, né? Dentro do mesmo volume de terras disponível também, né? E aí, com isso, retornaria a lucratividade, poderia aumentar os investimentos para novas fábricas, novos produtos, novos serviços, e assim continuaria um ciclo de crescimento. Mas o David Ricardo, ele preocupava assim, será que a gente consegue, pela tecnologia, aumentar a produtividade para frente? Será que não vai ter um limite para isso? Ele acha que vai chegar uma hora que teria um esgotamento das possibilidades de inovação. Ou seja, não vai conseguir, pela tecnologia, aumentar indefinidamente a produtividade e aumentar os lucros do capitalista. E quando chegasse nesse esgotamento, esses limites que ele falava, chegaria no que chamaria de estágio estacionário, ou seja, onde não teria mais reinvestimento em crescimento econômico. E aí, não significa que vai ter decrescimento, não. significaria para o David Ricardo que manteria estável. Fala assim, essa aqui é a nossa tecnologia, esse aqui é o nosso nível econômico, a nossa qualidade de vida, esse aqui é o preço do salário, da produção de alimentos, e aí manteria estável, e aí seguiria indefinidamente de forma estável, quando nós chegaríamos nesse limite. se esse estado estacionário é bom, ruim, ou mais desejável, menos desejável, isso criou um debate, né, que vai seguir ao longo de toda a história da economia. Então, todos os outros, né, grandes economistas, claro, vão retornar a esse tema do estado estacionário, uns vão falar que é bom, outros que é ruim, outros que tem que evitar, outros que não tem que evitar, outros que vai chegar de qualquer jeito, outros que não vai. e é um pouco, né, esse tema, né, que o David Ricardo trouxe, e que também é interessante para nós refletirmos, né, o que que, como é que está essa questão, como é que a gente pode levar isso para o dia de hoje. E essa é a nossa segunda atividade. Então, a ideia, vocês pensarem assim, o que que mudou, né, do século 19, 20, 21, até hoje, né, o que que aconteceu na história da humanidade, em que medida que essas preocupações, essas previsões do David Ricardo continuam válidas atualmente? Tudo continua válido? Ou não continua? A forma da economia mudou? A relação com esses limites mudou, não mudou? Ainda é importante se preocupar com algum aspecto disso, né? Então, eu queria pedir para vocês pausarem novamente o vídeo, responderem à atividade também, no nosso ambiente de aprendizagem, e depois, só depois, né, que terminarem de escrever essa parte, que aí nós seguiremos, né, para frente na nossa aula, tudo bem? Bom, então, vamos começar o nosso tema das inovações tecnológicas e pensar um pouco dessa diferença que a inovação tecnológica, ela não é exatamente o mesmo conceito que a gente chama de inovações econômicas, né? A inovação tecnológica, ela parte de uma ideia que você tem um desenvolvimento científico e que esse desenvolvimento científico, ele vai ser proposto na forma de uma aplicação, por exemplo, uma nova máquina, um novo produto químico, uma nova reação química, mas que poderia ser aplicado de qualquer maneira, ou poderia nem ser aplicado, né? A inovação tecnológica, ela pode ser proposta e ficar lá na gaveta por um bom tempo, né? Ou ser discutida para ir se aprimorando no meio acadêmico, de desenvolvimento tecnológico, mas ainda não ser aplicada no sistema produtivo. E a inovação econômica é quando realmente você muda alguma coisa, só que não muda, não precisa mudar exatamente só na tecnologia. Ela pode ser em qualquer ponto do sistema produtivo econômico. Então, por exemplo, pode ser um novo bem, pode até pegar a mesma tecnologia, mas produzir um produto um pouquinho diferente ou com novas qualidades que o anterior não tinha. Pode ser realmente um novo método de produção, novas máquinas, novas maneiras de arranjar, né? As máquinas umas com as outras, ou de incluir as pessoas da forma com que elas produzem. Pode ser um novo mercado, né? Então, a gente vê, por exemplo, no período colonial, né? Que criava novas colônias para poder vender os produtos, por exemplo, né? Ou pode ser que tenha um produto que seja vendido para adultos, aí vai vender para adolescentes, por exemplo. Pode ser uma nova fonte de matéria-prima, né? Ou a gente fala bem semi-manufaturado, porque seja assim, algo que não é o produto final. Então, pode ser que se descobre, nas profundezas da terra, um novo minério, ou então, que consiga fazer o produto que era sobre árvores nativas, a partir de árvores plantadas, por exemplo, né? Então, pode mudar essa fonte, e aí vai mudar toda a cadeia em diante. Ou pode ser uma nova organização. Pode ser que seja de uma forma mais... de grandes empresas, né? Que vão monopolizando o mercado e aí conseguem, nessa escala maior, funcionar de uma maneira diferente. ou pode ser que uma fragmentação do mercado, várias pequenas empresas competindo umas com as outras, né? O surgimento de novas empresas pequenas, e que também vão fazer a economia funcionar de uma maneira diferente também. Então, essas são as inovações, né? Então, nós entramos nesse conceito de difusão tecnológica. E quando faz uma descoberta científica ou uma proposição tecnológica, né? o inventor, por exemplo, isso diz muito pouco sobre quando que vai começar a ser utilizado e como que isso vai se espalhar o uso na sociedade, como que isso vai causar impacto, né? na sociedade, seja positivo, negativo, ou de transcrições, né? De uma maneira geral. Pode ficar muito tempo na gaveta, né? Ou muito tempo nas discussões antes de ser utilizado na prática. E, muitas vezes, essa velocidade da difusão, ela tem a ver com custo de acesso e de implantação. Às vezes surge uma tecnologia, mas ela ainda é muito cara. E aí, ela não consegue competir, né? Com as tecnologias mais antigas ainda. E também, sobre essa questão da lucratividade, né? Então, sempre pensa assim, ah, eu preciso de tanto de dinheiro para implantar essa tecnologia, e quanto que ela vai me dar de lucro. Quanto tempo que eu vou conseguir repor esse custo também, né? Então, sempre, né? Os empresários, eles vão ficar tendo, jogando com isso e avaliando isso. Existem também diversas barreiras para difusão tecnológica. Uma é a capacidade de capital para implantação, porque pode ser até que certa tecnologia consiga se pagar depois que você instala, mas ela é tão cara para se implantar que poucas pessoas têm o dinheiro para fazer esse investimento. Então, essa pode ser uma barreira, né? Para ela ser implantada na sociedade. A escala de produção, porque nem sempre uma tecnologia que foi, por exemplo, desenhada, por exemplo, para o agronegócio, por exemplo, que precisa de uma grande máquina, um grande trator, ela vai conseguir ser utilizada numa agricultura familiar, que tem uma quantidade de terras menores, uma forma de produção menor, e às vezes também vai ter capital, né? Disponível menor, por exemplo. Ou então, às vezes, uma tecnologia para a agricultura familiar também, mais manual, por exemplo, ela pode não ser efetiva para produzir em larga escala também. Então, tem essa questão de barreira de escala. Tem as condições naturais. Então, algumas... É difícil, por exemplo, você ir com trator numa área muito declivosa. Vai rolar, vai causar erosão no solo. Então, às vezes, certos tipos de tecnologia não vão poder ser aplicadas em todos os lugares. E também, né? Dando um outro exemplo. Tem sempre uma tecnologia que é utilizada num tipo de solo e de clima, por exemplo, os belts americanos, né? Onde se produz muito milho, por exemplo. Tem belts de vários produtos. Eles são diferentes do cerrado brasileiro, por exemplo, que é um solo mais seco, ou que a matéria orgânica se decompõe mais rápido nesse solo. Então, vai precisar de tecnologias diferentes. Então, tem toda essa história, né? Que a Embrapa, no Brasil, ela foi desenvolvendo novas tecnologias para o cerrado brasileiro porque a tecnologia que era desenvolvida nos Estados Unidos não dava para ser reaplicada aqui. E também tem as condições sociais. E muitas vezes, as pessoas ficam meio desconfiadas de algo novo. E ficam assim, hum, será que isso vai dar certo? Será que... não vai dar um problema que a gente ainda não conhece, né? Até as pessoas pegarem confiança, demora e cria uma certa barreira social para a implantação. Então, a gente pode... nós podemos pensar como que isso se deu nas revoluções industriais, né? Então, na revolução industrial, que é o fim do século XVIII, primeira metade do século XIX, as tecnologias já existiam há muitas décadas. As que foram utilizadas tipo a máquina a vapor, o TA, o que não tinha era condições sociais e econômicas para se implantar. Então, foi só com o desenvolvimento da sociedade, do governo, que conseguiu se articular para conseguir utilizar essas tecnologias. Um pouco nessa ideia que eu estava falando, existiam barreiras que não eram as tecnológicas para utilizar essas tecnologias. Já a segunda revolução industrial, que é de 1870 a 1930, aí ela já parte de um desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, começa a ter as universidades, os conjuntos de inventores, que atuavam em pesquisa, profissionais que trabalham com inovação tecnológica, e que aí as indústrias já vão investir nisso para conseguir absorver, investir em desenvolvimento tecnológico para conseguir aumentar a sua produtividade. Então, aí a gente já tem um tempo muito menor de aplicação, de conversão, de difusão da tecnologia. Analisando essa história do desenvolvimento econômico e das inovações econômicas, no caso, ou seja, de como elas se difundem no sistema econômico, o Joseph Schupeter, ele propôs essa teoria de que existiriam ciclos de desenvolvimento, onde você cria uma nova tecnologia, ela começa gradualmente a ser empregada na sociedade, mas aí quando ela chega no auge, ou seja, que está todo mundo implantando, depois começa a declinar, justamente porque todo mundo já tem a competição, já está muito forte, já não vê mais como aumentar a produtividade e começa a ter aquelas coisas que o David Ricardo falou, o salário já começa a aumentar, demandas de alimentos, assim por diante, começa a declinar, só que aí vem outra inovação e aí dá um outro salto na economia e assim por diante. E aí a história teria uma grande série de saltos, de grandes inovações tecnológicas, começa a máquina a vapor, o trem, eletricidade, telefone, telecomunicações, computadores, e assim por diante. E cada vez a difusão seria mais rápida e o crescimento econômico seria mais vertiginoso e o José Fischlpeter, pelo menos nesse início da carreira dele, como professor, como pesquisador, ele considerava que não teria um limite e que o capitalismo, por causa das inovações, ele conseguiria aumentar indefinidamente o crescimento econômico, cada vez de uma maneira maior. depois teve alguns debates com outros pesquisadores, principalmente o Uxer, e ele falou assim, olha, essa ideia do José Fischlpeter, ela realmente funciona, mas, na verdade, não é assim, cria uma tecnologia, ela já vem pronta e aí todo mundo sai adotando. Existe, se você for entrar dentro da história de cada tecnologia, vocês vão ver que, na verdade, elas são uma acumulação de diversos progressos técnicos, né? De repente, ela aparece registrada como um todo, numa patente e tudo, mas até chegar lá, tem todo um histórico, né, de alguém propõe, outro melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, até que ela consegue se viabilizar, ser utilizada, e aí começar o seu processo de difusão. Bom, e aí, a gente pode trazer um pouco essa ideia de que, trazendo para as questões ambientais contemporâneas, de que certas tecnologias, elas começaram a ser denominadas como ambientalmente sensíveis. Esse termo surgiu principalmente a partir da época 92, e, por causa do impacto ambiental do uso de tecnologias, existem tecnologias que começaram a tender a ser substituídas, porque, por causa de elas serem utilizadas em larga escala, vai causando um impacto ambiental cada vez maior, começa a afetar a qualidade de vida das pessoas, também começa a diminuir, por exemplo, a disponibilidade de recursos naturais que são necessários para o sistema produtivo, seja por causa do uso, do consumo que vai aumentando, ou seja, por causa da poluição que vai deteriorando esses recursos também. Então, isso começa a criar uma demanda para desenvolvimento de novas tecnologias que possam substituir ou pelo menos aprimorar essas tecnologias que são consideradas ambientalmente sensíveis. Esse tema é muito utilizado para fazer projeções assim também. No futuro, olha, se continuar adotando cada vez mais essa tecnologia, o impacto vai crescendo e isso vai tender a gerar uma necessidade de investimento em tecnologias ambientalmente mais sustentáveis. Seria um pouco essa ideia. e nisso surge essa terminologia das eco-inovações. E para se difundir uma tecnologia que seja melhor para o meio ambiente, normalmente, essa tecnologia também precisa ser melhor no nível de desempenho econômico também. Porque se não melhorar a lucratividade, as empresas não vão adotar também. Por isso, o Paul Ekins propôs esse gráfico que a gente tem nenhum eixo como que uma tecnologia poderia aumentar ou piorar o desempenho econômico ou aumentar ou piorar o desempenho ambiental, ou seja, causar menos poluição, consumir menos recursos, ou mais eficientes ecológicamente, então ela está para a metade de cá. Ou ela pode ser uma inovação econômica, nesse quadrante aqui, mas piorar a questão ambiental. Ou pode ser que... Ela pode ser uma inovação que ela melhore a questão ambiental, mas ela não tem viabilidade econômica. Então, para chegar na eco-inovação, ela tem que conciliar o aspecto econômico e o ambiental. e pode ter uma que causa o pior de tudo, que é uma tecnologia que é pior do ponto de vista econômico e pior do ponto de vista ambiental, então ela nem vai ser utilizada de maneira nenhuma. A gente pensa assim que inovação seria dessa diagonal aqui para cá, toda essa parte, o cinza e o verde. Inovação, seja do ponto de vista ambiental ou econômico, e se piorar as coisas, aí não é uma inovação, seria a metade de cá. Mas o ideal era que chegue aqui no verdinho. Essa é um pouco a ideia. Então, um exemplo de eco-inovação seriam as lâmpadas florescentes. Por quê? Elas têm uma vida longa maior, gastam menos energia, vão ter um impacto ambiental menor, mas elas também vão, por gastar menos energia, elas vão diminuir os custos com a eletricidade. Então, as lâmpadas florescentes vão substituindo as outros tipos de lâmpadas, as lâmpadas incandescentes, por exemplo, que são uma eco-inovação. A energia solar, quando ela foi proposta, ela era ambientalmente mais eficiente, ou seja, causaria menos impacto, menos poluição, por exemplo, que o uso de combustíveis fósseis. Mas, como o uso do carvão e do petróleo ainda era economicamente mais vantajoso, daí traria mais lucro para as empresas, seria mais barato gerar energia por petróleo e carvão, então, teve uma dificuldade de difusão da energia solar. Então, a gente vê aqui que ela é positivo do ponto de vista de desempenho, mas negativa do ponto de vista de desempenho econômico. E nós poderíamos ter uma questão do ponto de vista econômico, por exemplo, o gás para o faturamento de xisto. E conforme foi tendo essa perspectiva de que as reservas de petróleo estariam se esgotando, criou-se essa tecnologia nova, que você fura o solo e fratura as rochas, principalmente o xisto, e com isso as reservas de gás que estavam nas profundezas sobem e você consegue recuperar esse gás e usar isso como gás natural para a produção. Então, do ponto de vista econômico, foi muito bom porque tirou esse problema da dependência do petróleo, está se difundindo cada vez mais, os países estão usando cada vez mais, só que do ponto de vista ambiental é ruim, porque esse gás que vai subindo você não consegue captar tudo e ele se mistura na água subterrânea, na água das nascentes e aí você causa uma poluição das águas com mistura com o gás. Então, isso criou vários conflitos em vários locais por causa do impacto nos recursos Então, vocês veem para dar alguns exemplos, nós poderíamos ver vários outros também. Bom, eu queria recuperar com vocês um conceito que eu creio que já foi tratado ao longo da disciplina de externalidades, só para a gente recuperar um pouco essa ideia de que é um custo que afeta alguém que não escolheu pagar por isso, ou seja, uma empresa causa um impacto de poluição e aí polui a água e aí pessoas que estão mais à frente não conseguem mais usar essa água. E a empresa mesmo que poluiu normalmente ela não paga por isso. Fica prejuízo para quem está mais à frente. Isso causa um... atrapalha a alocação ótima dos custos e dos lucros econômicos que as empresas e os consumidores eles não incorporam dentro do seu raciocínio financeiro essa questão desses danos e prejuízos que a gente vai chamar de externalidade. Então, a empresa pensa eu posso poluir porque ninguém vai me cobrar por isso. e a pessoa que está levando o prejuízo ela também não tem de quem ela pedir ela cobrar pelo prejuízo que ela está levando. É mais ou menos essa a ideia. Nós vamos adentrar um pouco mais em detalhe dentro desse conceito de externalidade. A gente pode pensar que existe externalidade pelo consumidor e pelo produtor seja tanto na hora que você está produzindo o bem com a poluição e tudo também quando você consome você pode gerar um impacto seja do descarte do material ou seja de algum tipo de impacto que você causa em outras pessoas por exemplo quando a pessoa está fumando um cigarro ela poluiu o ar em volta e tudo diante. E as externalidades elas podem ser pensadas como negativas ou positivas. A negativa que a gente está conversando até agora é quando você prejudica uma pessoa que a pessoa não tem como te cobrar pelo prejuízo que você está causando. Mas também tem a positiva que é quando você faz alguma coisa que você dá um lucro ou você dá um benefício para outras pessoas mas você também não tem como cobrar por esse benefício que você está dando para as outras pessoas. Ambas o que deixa elas em comum é que isso não é incorporado dentro dos custos e benefícios custos e lucros financeiros pessoas dentro de um raciocínio econômico. Então a gente pode pensar algumas externalidades como espumantes passivos ou poluição sonora causada pelos vizinhos que colocam som alto em casa por exemplo. E também tem as externalidades positivas que na economia o principal exemplo é o que a gente chama do free rider que é aquele pessoa que ganha algo sem pagar. Por exemplo a gente pode pensar em um tema muito atual hoje a pessoa que não se vacina ela não corre o risco de ter efeitos colaterais da vacina mas ela se beneficia porque tem outras pessoas que estão vacinando e aí diminui o alastramento das doenças e aí ela meio que se beneficia mas ela mesma não 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 corre o risco de ter algum problema relacionado a isso se for uma vacina paga não paga pela vacina assim por diante. Bom então é um outro ponto também que é importante dentro daquele conceito de ecoinovação que a gente está falando do desempenho econômico do desempenho ambiental é que o desempenho econômico nem sempre ele vai acompanhar o que seria ótimo para a sociedade como um todo justamente por causa disso que nós conversamos das externalidades né então algo que às vezes pode parecer para uma empresa o que vai gerar mais lucro para ela pode ser que não vai melhorar a qualidade de vida da comunidade como um todo é isso que eu falei das externalidades e aí a forma de corrigir seria por exemplo criar políticas públicas que vão que vão pegar essas externalidades e incorporar dentro da lógica econômica por exemplo aumenta uma taxa para a empresa poluidora ou arranja um benefício para compensar o prejuízo que algumas pessoas estão tendo em relação às externalidades né ou cria mecanismos de cobrança por uso de recursos naturais né e assim por diante como uma maneira de ajustar esse eixo aqui de desempenho econômico de uma maneira que consiga o melhor benefício para a sociedade isso incluindo as questões ambientais também né e aí dessa forma a gente conseguiria né caminhar algo que está aqui do lado negativo ambiental talvez caminhar para o lado de cá né ou que está aqui embaixo caminhar para o lado de cá para a ecoinovação que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente por exemplo algumas políticas públicas para estimular para ir para a ecoinovação é ter investimento direcionado para pesquisa e desenvolvimento é em ecoinovação então criar editais por exemplo específicos de governo é injetando dinheiro né em pesquisadores nas universidades pesquisas e até na iniciativa privada também para desenvolver novas tecnologias que é consigam conciliar essa questão do desempenho econômico e do desempenho ambiental a gente também tem o comando e controle são políticos obrigando as empresas por exemplo a adotar ou a substituir tecnologias de agora em diante todo mundo todas as empresas vão ter que ter um filtro de poluição nas chaminés por exemplo nas indústrias então é dessa forma é você estimula e cria um mercado para certos produtos de equinovação que talvez ainda estivessem enfrentando certas barreiras para difusão existem instrumentos de mercado como eu falei subsídios paga menos imposto quem utilizar essa tecnologia ou quem for desenvolver tecnologia paga menos imposto taxações para quem usar tecnologias que causem externalidades também como nós estávamos falando e também a questão de educação ambiental um exemplo o exemplo mais comum são ecorótulos obrigar por exemplo que as empresas coloquem no rótulo por exemplo as questões ambientais relacionadas de poluição certificação e também as vezes as próprias empresas colocam voluntariamente certos aspectos nos seus rótulos para atrair as pessoas que valorizam produtos que causam menos impactos ambientais pensando assim uma segmentação de cada grupo de empresas que adotam as eco-inovações nós podemos pensar em diferentes etapas e grupos podemos começar por exemplo com os eco-inovadores que são aquelas empresas que pode ser uma empresa que está preocupada só em inovação ou pode ser uma empresa que ela produz e ela tem um departamento de inovação mas são empresas que se adiantam e tentam criar tecnologias novas em relação ao meio ambiente mais sustentáveis então esses são os eco-inovadores a partir dos eco-inovadores as inovações elas tentam elas começam a se difundir para os eco-adotadores estratégicos são aqueles assim que eles não criam novas tecnologias mas eles ficam de olho assim olha surgiu uma tecnologia nova vamos adotar eles também usam isso muitas vezes como marketing para certos tipos de públicos mesmo que seja ainda não seja totalmente economicamente melhor do que a outra alternativa se você pensar no mercado geral mas eles se direcionam para uma estratégia de marketing ambiental falando assim olha nós estamos adotando mesmo que ainda cedo tal tecnologia porque nós estamos preocupados com as questões ambientais e assim por diante então eles pensam no lucro não às vezes só no processo produtivo mas também nessa interação com o público e nós temos depois os eco-adotadores passivos os passivos são aqueles assim que eles vão adotar a tecnologia ambientalmente mais melhor mas só no momento que ela se tornar economicamente mais vantajosa do que as outras alternativas tecnológicas então muitas vezes eles vão pegar só num tempo mais adiantado quando já não tem mais tantos riscos associados da adoção dessa tecnologia como já dá pra ver que vai ganhar de qualquer maneira ao adotar ela e nós temos aqui do lado de cá os que a gente chamaria de não eco-inovadores e não eco-adotadores só aqueles assim que vão resistir a essa mudança mesmo no momento em que ela se tornar mais vantajosa seja porque ou pode ser por vários motivos porque eles não conhecem ou seja eles não estão antenados né pra saber o que que está vindo de novo o que pode ser útil pode ser também que eles não têm capital pra adotar essas tecnologias seja por uma questão de escala ou que não adapta ao sistema deles ou seja porque não tem dinheiro mesmo pra adotar ou seja por questões de valores dos próprios adotantes que dificultam o diálogo com setores de tecnologias ambientais também e aí pra cada um desses públicos e pra cada um desses processos de difusão nós vamos poder ter políticas públicas também um pouco diferenciadas então por exemplo que políticas públicas a gente poderia ter pro Zé de ecoinovadores muitas vezes a pesquisa e desenvolvimento quer estimular desenvolvimento de novas tecnologias ambientais vamos estimular que se desenvolva pesquisa e desenvolvimento nisso e pra difusão por exemplo pros adotadores estratégicos pra passar dos ecoinovadores pros ecoadotadores estratégicos né que é essa primeira setinha que a gente colocou aqui existem políticas de transferência tecnológica ou seja você quer adotar nossa empresa vamos fazer uma articulação pra ligar os ecoinovadores darem um curso ou mostrarem como funciona ou propiciar a comunicação entre esses dois grupos por exemplo né e assim por diante ou dar um né algum estímulo pra quem for adotar nessas novas tecnologias e assim por diante pros ecoadotadores passivos e também um pouco pra passar pros ecoinovadores e não ecoadotadores é essa questão do estímulo econômico por exemplo se aquela tecnologia ainda não é melhor economicamente questão de lucro na planilha financeira das empresas né direto o governo pode dar um estímulo de pagar menos imposto ou de cobrar mais uma taxação da tecnologia que é ambientalmente pior de uma forma que conseguir equacionar isso estimular esses que vão se atentar só pra questão mais econômica né pra que eles possam adotar essas tecnologias e aí quando fez tudo isso e ainda não conseguiu adotar aí pode pegar o comando e controle né falar assim ó você não quer adotar de qualquer forma então a gente te obriga né fala assim você tem prazo até tanto pra você adotar essa tecnologia ou então falar assim essa tecnologia mais antiga ela vai ser proibida a partir de tal tempo e aí você vai ter que criar um novo processo produtivo ou incorporar isso obrigatoriamente ou você vai levar uma multa ou vai ser um crime ambiental e assim por diante então vou trazer um exemplo pra vocês relacionado a essa questão da melhoria da performance econômica pra difusão da ecoinovação que é a questão da energia solar que eu já citei como exemplo né inicialmente quando ela foi proposta ela era melhor ambientalmente mas economicamente ela ainda não era tão viável e a gente pode ver que nesse gráfico aqui né esse gráfico ele vai de algumas décadas atrás até 2015 essa linha laranja ela mostra assim qual que era o preço por watt de energia produzido desde aquele momento de 1978 então no início era bastante caro pra produzir um watt de energia solar você tem que investir bastante era bastante caro dos painéis mas conforme tanto foi aumentando a tecnologia né ela foi se desenvolvendo quanto também foi aumentando a escala de produção que você consegue criar fábricas que vão produzir mais ao mesmo tempo você vai cair no preço e aí ao longo das décadas foi caindo cada vez mais o preço né até que a gente vê que caiu bastante chegou bem baratinho né que quase 61 dólares por watt produzido né ou 61 centavos de dólar desculpa né por watt produzido e aí em azul a gente tem a escala de adoção quanto que foi vendido né quanto quantos painéis que foram instalados no mundo a gente vê que a partir de um certo momento começou a ser mais vantajoso inicialmente principalmente por causa de estímulos econômicos por exemplo na Europa na Austrália começaram a criar políticas públicas né pra começar a ser vantajoso economicamente e aí chegou um momento né a partir de 2010 que aí já começou a ser vantajoso por si mesmo e aí a gente chega justamente que ele tava nesse ponto aqui de baixo o painel solar né vocês lembram o exemplo que eu dei pra vocês que ele tava ambientalmente melhor mas economicamente pior e aí ele foi subindo pra se tornar economicamente mais vantajoso do que os demais então esse é o momento né não faz tanto tempo que o painel solar começou a ser tão vantajoso economicamente e aí inclusive coincide um pouco com a adoção aqui no Brasil né a gente não teve tanto estímulo econômico quanto na Europa mas hoje em dia aqui no Brasil a gente já tá tem várias pessoas que quando tem um capital elas conseguem até instalar os painéis na sua casa no telhado por exemplo porque vê que vale a pena né pra economia de a conta de energia elétrica e bom e aqui nesse outro gráfico a gente vê o preço por o custo de geração de energia por diferentes tipos de fontes energéticas e aqui em amarelinho tá aqui a nossa energia solar tá vendo como ela era muito alto em 2009 mais alto do que os outros né mas que por volta né aqui de 2013 2014 ela começou a descer passou a energia nuclear passou a energia do carvão aqui é o gás também um pouquinho uns anos mais pra frente ficou mais barato que o gás e assim por diante e qual que tá aqui a azulzinha que também tá caindo a energia eólica e a outra também que era mais cara inicialmente mas que também foi reduzindo ao longo do tempo e hoje o custo por geração de energia eólica e energia solar tá mais baixo do que o de outras alternativas e isso assim é um estímulo muito maior né pra adoção desse tipo de energia lógico que tem várias dificuldades né tem que ter capital pra ir trocando a matriz energética mas depois né pode ter variações no futuro também mas a gente tá vendo como que teve essa tendência de diminuição e aumenta aqui do desempenho econômico conforme né foi melhorando a questão da melhoria tecnológica da questão de escala de produção assim por diante e é claro que isso não é igual em todo lugar do mundo né então eu trouxe esse mapa só pra mostrar pra vocês né lugares que são mais em vermelho são os lugares onde bate mais sol tem menos nuvens né pra atrapalhar a radiação solar e aí você consegue produzir com painel solar tem um custo benefício muito melhor do que nesses lugares mais verdinhos né principalmente perto dos solos lugares muito úmidos igual aqui no deste da China que tem muita nuvem que aí não é tão lucrativo assim você ainda instalar painéis solares aqui no Brasil a gente tem alguns pontos né no nordeste do Brasil que são tão bons também algumas pequenas manchinhas que você ainda tem um lucro maior do que a média também então talvez nesses lugares mais vermelhos vale mais a pena ainda né é tá lá energia solar bom e quais são os desafios pra gerar essas inovações ambientais dentro da da teoria geral de inovações não só da inovação ambiental mas tecnológica de uma maneira geral a gente fala dessas forças de estabilização que elas tendem a manter as empresas dentro daquilo que elas estão acostumadas ou que elas já foram instaladas com aquela tecnologia né um conceito muito utilizado é esse path dependence falando assim que as escolhas atuais dependem do que você fez no passado se você construiu o seu parque produtivo da sua indústria usando uma tecnologia às vezes você incluiu uma inovação você vai ter que trocar tudo pra trás não é só aquela pontinha e vai ter um custo muito maior né e também tem os riscos e as incertezas então é quando você já está acostumado com uma tecnologia você se sente muito mais seguro de continuar nela do que colocar uma nova que você vai ter que treinar pessoal você não sabe se vai vir se ela vai quebrar um pouquinho mais pra frente daqui a alguns anos como é que se às vezes tem uma política agora pra estimular pode ser que essa política não continue no futuro não sabe né se realmente às vezes uma linha uma tendência de melhoramento na tecnologia vai continuar melhorando ao longo do tempo ou não ou vai estabilizar é difícil de saber e ligado a expert dependence tem esse outro conceito que a gente chama de lock-in que é justamente essa questão assim que no início quando você vai tomar sua decisão às vezes você está em dúvida coloca o painel solar ou então eu coloco faço as minhas máquinas funcionarem a combustível e aí você está meio na dúvida porque ainda não tem muita pesquisa você escolhe uma quando você escolhe aí você fecha aí você começa a criar o path depth essa escolha inicial que às vezes ainda existe uma incerteza na hora que você escolhe aí você tem que seguir nela porque voltar atrás vai ser muito custoso mas assim não é que não pode melhorar mas depois que você escolheu um caminho inicial às vezes você tem que seguir novas tecnologias que elas chamam de aprimoramento gradual e às vezes assim tudo bem você escolheu combustível você consegue instalar um filtro um filtro mais adequado para diminuir a poluição do ar então pode ser que ainda tenha coisa que pode melhorar dentro desse caminho que você escolheu mas ele dificulta você saltar para outro caminho para outra trajetória tecnológica diferenciada então assim ainda é possível seguir nela mas é difícil de você passar para outra só novos empreendimentos que vão surgir no futuro que já vão escolher direto às vezes de uma tecnologia que naquela época anterior era mais incerta mas que depois foi se tornando mais diminuindo as incertezas e se tornando mais ambientalmente e economicamente melhor e o problema maior é que como é difícil nas políticas públicas você exigir que as empresas por exemplo mudem totalmente o seu parque tecnológico para adotar uma tecnologia totalmente diferente elas acabam favorecendo essa estratégia de lock-in e de pet dependence porque é muito difícil você falar você vai ter que fechar tudo e construir tudo de novo então as negociações para criar as políticas ambientais tendem a favorecer assim que tudo bem a gente respeita que você entrou nessa trajetória tecnológica e a gente vai exigir só melhorias graduais que é possível para consertar uma coisinha aqui e outra coisinha ali mas que não permite por exemplo alterar completamente o paradigma de produção bom então para a gente fechar um pouquinho esse bloco da nossa aula temos essa atividade 3 então eu vou pedir para vocês mencionarem uma eco-inovação diferente das outras que eu tenho como exemplo aqui preferencialmente relacionada ao seu tema de pesquisa e justificar por que que ela seria uma eco-inovação com base no conteúdo de aula que nós vemos até agora no que nós já discutimos até agora e aí escolhendo essa eco-inovação eu vou pedir para vocês descreverem quais que são as potencialidades dessa eco-inovação por que que ela é boa por exemplo por que que deveria ser difundida adotada mas quais que podem ser os desafios atuais para que seja adotada e aí podem usar toda essa terminologia todos esses exemplos ou trazer algo da experiência de vocês que vocês já conhecem também tá para ficar restrito as barreiras as dificuldades de difusão que eu falei até agora e aí vocês também explicarem como que as políticas públicas podem ajudar na adoção dessa tecnologia e aí vocês podem trazer um pouco do seu conhecimento trazer um pouquinho do que que nós discutimos até agora também certo vocês fazem essa três três itenzinhos para atividade pode dar uma pausinha no vídeo agora e depois nós continuamos com os próximos conteúdos da nossa aula tá bom então até daqui a pouco certo né então agora eu creio que vocês já fecharam essa atividade três podemos passar adiante se não pausa aí o vídeo tá bom e aí nós vamos para o próximo conteúdo nós vamos trabalhar com o tema do desenvolvimento sustentável que vocês já se aprofundaram na primeira aula professora Lúcia mas nós vamos entrar um pouco com algumas questões relacionadas à tecnologia ele primeiro eu queria trazer um pouquinho de onde surgiu esse termo sustentável né ele surgiu já faz até alguns séculos atrás dentro da engenharia florestal e depois expandiu para outras outros métodos de manejo de extração de recursos naturais renováveis né pensando que existe existiria um ponto ótimo de extração para você não ficar sem esse recurso natural e seria uma ideia assim a gente tem esse gráfico estão vendo aqui nesse eixo está o seu esforço que muitas vezes está relacionado a quantidade de recursos que você extrai mas que muitas vezes também pode ser por exemplo a quantidade de tempo que o seu barco fica lá no mar pescando por exemplo né seria mais ou menos isso quer dizer quanto que você precisa né desempenhar seja financeiramente ou seja em tempo seja em recursos humanos para conseguir material e a questão da produção e do custo no caso a gente quer aumentar a produção então essa linha aqui está fazendo essa curva é a questão da produção quanto que você consegue se manter ao longo do tempo então até um certo até um certo nível de esforço quanto mais você se esforça mais você extrai do recurso natural seria esse ponto aqui no máximo né mas a partir de um certo ponto ele não consegue se repor da mesma maneira não consegue crescer árvore na mesma medida que você corta não consegue peixes não conseguem se reproduzir da mesma maneira que você pega então começa você explorar demais e conseguir produzir cada vez menos né você vai além do limite do que seria possível dentro do seu sistema dentro desses custos de exploração que aí a gente tem aqui os vermelhinhos a gente tem um custo fixo que é o mesmo independente do tanto que você é que você vai demandar de esforço por exemplo você vai ter que comprar um barco para pescar você vai ter que comprar um trator naquela de serra ou uma serra elétrica para cortar árvore né mesmo que ele fique parado mesmo que você tenha que por exemplo pagar para manutenção né que esses produtos vão que essas máquinas vão se estragando ao longo do tempo mesmo que você não use e você também tem um custo variável que é aquele assim que vai aumentando conforme você faz mais esforço por exemplo você vai ter que pagar mais cortar mais árvore ou pescar mais você vai ter que pagar mais combustível né para ou comprar ou vai ter que pagar mais horas de serviço trabalhadores para para conseguir ter esse benefício né para conseguir ter a sua produção e aí o custo total seria a soma né dessas duas retinhas de baixo tem essa aqui e essa daqui se a gente soma os dois valores a gente chega aqui no custo total e aí o desafio é a gente melhorar nossa produção líquida que é o que que você produz acima do seu custo se for para o lado de cá ou se for para o lado de cá está tendo prejuízo aqui dentro dessa faixa de esforço você está tendo lucro né e onde que você vai ter mais lucro vai ser nesse ponto aqui onde essa distância entre o custo total e a sua produção tiver a maior distância então por exemplo nem sempre vai ser no ponto de maior produção né pode ser que seja um pouco antes um pouco depois dependendo de cada tipo de sistema de produção mas ele vai ter um ponto onde você vai conseguir produzir mais continuamente ao longo do tempo e ganhando uma certa quantidade de lucro né ou de produção então e aí existem vários né modelos estatísticos matemáticos para conseguir achar esse ótimo de produção e fazer um manejo sustentável de recursos naturais aí é que veio essa ideia do manejo sustentável né e a partir disso né começou nos recursos renováveis e aí depois começou a expandir para outras áreas da sociedade né dos combustíveis fósseis para para as discussões mais gerais do que que seria sustentável e só relembrando vocês já viram isso no curso né que o desenvolvimento sustentável aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras suprirem as suas necessidades e foi em 1987 com um relatório Brutland né da experiência de Socomo que consolidou e trouxe-se esse conceito que demorou depois de alguns anos tem que o pessoal ver se pegava mesmo mas que pegou até hoje né a gente está trabalhando com esse conceito né o tempo todo e principalmente a partir da época 92 também foi trouxe né na verdade é um conceito ele é um pouco anterior né mas que depois durante a época 92 trouxe essa ideia de que o desenvolvimento sustentável ele tem que incorporar essas dimensões econômicas ecológicas e sociais trazendo benefícios em todas essas esferas e que ele tem que e essas esferas elas vão se sobrepor né então se é ecológico e econômico então ele passa a ser viável se ele é ecológico e social ele passa a ser suportável se ele é social e econômico ele passa a ser equitativo e se ele concilia os três juntos ele vai ser sustentável né então a ideia é conseguir né e como a gente está falando das inovações para uma inovação tecnológica ser sustentável ela deveria conciliar essas três dimensões ao mesmo tempo né lógico que essa parte social depois vai ter vários outros autores que eles vão trabalhar o que é esse social e vão trazer às vezes outras dimensões ah cultural político territorial questões do direito da paz e assim por diante mas que normalmente a gente junta tudo dentro do social alguns tem alguns autores que separam mas é importante saber que existem várias esferas dentro do que a gente considera como socialmente o estado e é importante pensar nessa mudança de postura que teve né também já viram isso inicialmente quando teve o relatório do clube de Roma sobre os limites do crescimento algumas décadas anteriores né da conferência de Roma tinha um medo muito grande de que combustíveis sócios principalmente o petróleo ia acabar que era importante reduzir a taxa de desenvolvimento e se a gente continuasse nesse mesmo ritmo né ia ter um colapso daqui a algumas décadas quando acabasse o petróleo já dentro do conceito de desenvolvimento sustentável ele trazia uma mensagem um pouco mais leve que é assim é possível continuar se desenvolvendo desde que de forma planejada ou seja investindo em tecnologias ambientalmente sustentáveis criando né temas organizacionais de gestão ambiental de políticas públicas adequadas para incorporar externalidades assim por diante que seria possível manter o nível de desenvolvimento de uma maneira sustentável é uma perspectiva um pouco diferente né um discurso um pouco diferente que foi visto como mais adotável né mais aceitável com muitos governos e empresas também e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso né ao longo dessa aula agora adentrar um pouquinho mais nisso primeira coisa que a gente tem que pensar é que sustentabilidade é diferente de desenvolvimento sustentável por quê qual que é a diferença pensa um pouquinho olhando assim para esses dois temas o que tem de diferente bom a principal diferença é a palavra desenvolvimento né sustentabilidade não é necessariamente desenvolvimento pensa o que a gente falou no início da aula vamos supor que de repente a gente chega no estado estacionário da economia não está crescendo mais mas está sustentável pode ser que a gente resolva manter um certo nível de produção e mantém ele ao longo do tempo fica sendo sustentável já o desenvolvimento sustentável ele mantém dentro do conceito né que você vai ter uma perspectiva de contínuo desenvolvimento normalmente considerado como econômico inclusive ambos tem essa ideia de continuidade isso é o que junta sustentabilidade e desenvolvimento sustentável você consegue se manter né e agora o que às vezes né dentro desse tema às vezes fica não fica tão claro essa questão de se ele inclui a justiça social e aí vai ter alguns algumas abordagens que vai entrar mais no econômico e no ambiental e vai esquecer um pouco a questão da justiça social outras vezes né vai trazer mais forte e aí depende muito né de quem que está fazendo o discurso quem que se lembra disso ou não né então é um ponto para a gente se manter em mente né ao longo da nossa aula essa questão social também e ela talvez assim ela não aparece tão explicitamente dentro do conceito né mas que volta e meia a gente tem que trazer isso para dentro do nosso sistema da nossa discussão então vamos pensar essa aposta de que é possível ter um desenvolvimento contínuo um desenvolvimento sustentável então a gente tem esse gráfico mostrando né o tutorial mostrando o consumo dos recursos naturais que vai gerar desenvolvimento econômico e com os lucros desse desenvolvimento econômico vai conseguir investir em novas tecnologias ambientalmente mais corretas mais produtivas em relação ao consumo de recursos naturais e assim por diante e aí com essas tecnologias mais eficientes e também tecnologias que usam recursos naturais substitutos por exemplo está acabando um aí acha uma tecnologia para usar outro recurso aí você consegue manter o seu ciclo de uma maneira contínua então aquela coisa você aproveita tem esse recurso aqui tem essa reserva de petróleo vamos usar porque a gente consegue lucro para investir em pesquisa para conseguir por exemplo financiar a pesquisa para desenvolver o fraturamento de gás do xisto porque aí a gente vai conseguir usar essas reservas de xisto aí quando acabar a reserva de xisto a gente já está investindo em outra tecnologia para pegar uma outra tecnologia para outro recurso e assim por diante ou com essa ideia de que dessa forma a gente vai conseguir se manter o ritmo de desenvolvimento então tem gente a favor e contra as pessoas que são a favor falam assim olha tem funcionado até agora sempre que está acabando um recurso de repente alguém inventa uma nova tecnologia que consegue ir além contornar por um lado por outro usando reuso usando uma reciclagem usando uma nova forma de produzir e com isso se a gente for olhar ao longo dos últimos séculos os indicadores sociais têm melhorado continuamente ou seja você tem vivido mais anos está aumentando a expectativa de vida está aumentando o acesso à educação a outros serviços sociais então acesso ao entretenimento assim por diante então a princípio dentro desse ponto de vista desses indicadores sociais tem melhorado ao longo das décadas tem menos desnutrição assim por diante e tem as pessoas que são contrárias que falam que existem limites para o fornecimento de recursos naturais tanto de energia quanto matéria no planeta Terra e a gente vai trabalhar um pouco nisso na questão da entropia da termodinâmica e que fala assim olha vai chegar uma hora que não vai dar mais que não vai ter mais recurso que a energia vai causar muita poluição que a gente vai matar os outros destruir os outros ecossistemas e assim por diante então não daria embora tenha funcionado até agora a gente estaria humano há um colapso no futuro e tem essa questão antropocêntrica ou ecocêntrica de que o ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar até boa a gente vê consegue adaptar diferentes climas fazer suas casas de diferente jeito usa máscara para sair contra a poluição contra a epidemia e assim por diante mas e os outros seres vivos os ecossistemas nativos eles vão conseguir se adaptar tão rapidamente então muitas espécies não vão conseguir se adaptar vão ser extintas podemos pensar por exemplo mudanças climáticas vai ficar mais quente aí eu boto o ar-condicionado na minha casa e tudo resolve esse problema mas aí tem uma espécie lá que ela não vai conseguir se adaptar ao clima mais quente e ela vai ser extinguida e aí essa questão do debate entre antropocêntrismo e ecocêntrismo é esse que será que a gente deve pensar só seres humanos ou será que nós temos também um dever ético em relação aos demais seres vivos será que nós não dependemos dos demais seres vivos também para nós continuarmos vivendo também então esse é um argumento contrário essa possibilidade de desenvolvimento contínuo também e tem um grupo que fala assim olha nós não temos como saber será que vai seguir criar uma inovação tecnológica toda hora e se uma hora a gente não conseguir conseguir ou não e se de repente aconteceu uma coisa que a gente ainda não conseguiu prever que vai acontecer em relação aos impactos ambientais vale a pena correr esse risco é uma coisa se pensar vale a pena a gente continuar e ver o que vai acontecer se de repente morrer todo mundo morreu todo mundo por exemplo é uma questão saber se a pessoa topa correr o risco ou não topa correr o risco e dentro dessa posse do desenvolvimento contínuo vem essa questão do princípio da precaução que ele é embutido dentro dessa ideia do desenvolvimento sustentável se nós formos ler como que ele foi escrito na declaração da ECO 92 no princípio 15 é assim onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental muitas vezes a gente vê algumas por exemplo ONGs ou Ministério Público entrando com uma proposta falando assim olha nós não queremos que se instale tal empreendimento por quê? por causa do princípio da precaução a gente não sabe o que vai acontecer no futuro eu queria trazer um pouco de atenção para vocês que não é isso que está escrito aí nesse nesse princípio que está na declaração do Rio 92 e tem um motivo para isso porque as empresas representantes das empresas que estavam na época 92 eles esforçaram para mudar a redação e colocar de uma maneira que não fale que não vai colocar o empreendimento na verdade está só nessa parte de medidas eficazes para instalar o empreendimento e é isso até aí que vai esse princípio então a gente pode pensar assim tem um empreendimento que ele é economicamente viável por isso a empresa está querendo instalar esse empreendimento e aí como tem existe incerteza então a empresa vai ser obrigada a investir em análise de risco em avaliação dos impactos ambientais que são temas para as próximas aulas que a gente vai ver no curso para mitigação desses impactos para compensar quando não conseguir mitigar ou seja diminuir os impactos compensar esses impactos então assim vai ter um impacto mas aí nós vamos fazer uma outra coisa para compensar e assim por diante e aí a gente vai conseguir se manter no desenvolvimento sustentável ou seja não é a questão do não desenvolvimento mas um desenvolvimento com investimentos com alterações para se manter de maneira sustentável ao longo do tempo aí é possível não é possível né aí tem toda essa discussão mas é bem importante a gente pensar como que esse princípio da precaução ele é a base para diversas políticas públicas principalmente a gente vê das políticas de licenciamento ambiental aqui no Brasil e em diversos outros países né e aí no licenciamento ambiental o órgão ambiental fala olha a empresa você quer se está lá mas você tem que investir nisso tem que investir naquilo fazer estudo fazer mitigação fazer alternativas locacionais analisar elas ver qual lugar que é melhor e assim por diante para que assim atendendo essas demandas do órgão ambiental e idealmente a gente chegue em um desenvolvimento que seja sustentável será que é será que o impacto ambiental não está aumentando mesmo com essas políticas então pode ter vários questionamentos mas é importante a gente entender bem esse princípio da precaução pensar quanto que ele influenciou né nos debates sobre o desenvolvimento sustentável e aí tem vários desafios para a sustentabilidade a Catherine Farrell ela trouxe essa metáfora né que atingir transformar a nossa sociedade que seria insustentável para uma sociedade sustentável seria como você transformar um avião em pleno voo transformar ele em uma revoada de pássaro é só nessa ideia né que o avião é uma concepção mecanicista com consumo de combustíveis fósseis gerando poluição comportamento ele é individualista e hierárquico né então você tem quem manda piloto a torre de comando cada um vai pagar a sua passagem assim por diante quem não pagar não voa de avião né para uma concepção da revoada de pássaro que ela é ecológica o consumo é de combustíveis renováveis os patos estão lá comendo a graminha comendo os bichinhos né que vão se reproduzindo e um comportamento cooperativo eles vão fazendo aquele vezinho para um ajudar o outro e assim todo mundo conseguir chegar junto no lugar onde precisa e aí um desafio um grande desafio para fazer essa transformação é essa que não dá para parar o avião para reformar é uma das regras né você não vai falar assim para todas as empresas fecharem destruir tudo todas as fábricas e todas as casas todas as cidades e vamos começar tudo de novo não dá então você tem que fazer enquanto o avião está voando você vai ter que reformar ele sem ele cair para ele se tornar uma revoada de pássaro né e os seres humanos não são pássaros também tem isso tem toda a discussão né sobre os impulsos humanos né a parte psicológica a parte da evolução biológica do ser humano que é diferente né do espírito pássaros também da forma como eles relacionam uns aos outros nos estilos deles então é bastante complexo né só para falar assim como que fazer essa transição é um desafio muito grande para nós e aí entrando um pouquinho para essa questão da entropia e da termodinâmica né entropia é um conceito da termodinâmica ele tem sido bastante aplicado dentro do sistema ambiental e econômico que a gente chama de economia ecológica acho que vocês já começaram a ver um pouquinho nisso em alguns artigos de leitura né ao longo da nossa disciplina então eu vou só retomar esse conceito com vocês que a gente tem a natureza como fonte de recursos por exemplo combustíveis fósseis petróleo madeira e assim por diante aí o nosso sistema econômico ele utiliza esses recursos para produzir trabalho mas sempre que você tem uma máquina que produz trabalho e esse é o princípio econômico é segundo né que você gera entropia que seria você gera energia ou materiais que tem baixa capacidade de realizar trabalho seria a natureza vista como depósito de lixo né você vai e joga aquele lixo aquele material inerte ou aquele calor aquele efluente poluidor na natureza e aí diminui e que tem pouca serventia seja para o ser humano seja para os outros seres vivos e aí a ideia é que por causa disso ia chegar uma hora que a gente se a gente manter esse sistema econômico crescendo cada vez mais a gente vai usar todos os nossos recursos e vai transformar tudo em lixo tudo em energia e matéria que não é capaz de produzir trabalho com baixa capacidade para produzir trabalho e a ideia trazendo um pouco para o tema da nossa aula que é a tecnologia a questão é que os economistas ecológicos e os outros pesquisadores que trabalham com essa questão da termodinâmica e entropia falam que a mudança tecnológica ela não consegue acabar com essa questão da produção de entropelos ela só consegue redirecionar então você sempre vai ter impacto ambiental quando você usa um recurso o que você seja com poluição seja com esgotamento do recurso seja com dificuldade de usar os resíduos para produzir mais recursos e assim e diante o que você vai conseguir alterar com a tecnologia é a distribuição porque às vezes está sobrecarregando demais um certo aspecto do sistema terrestre dos ecossistemas e aí você consegue redistribuir melhor aí para trazer um pouquinho uma outra metáfora da linha de Plinson que o Herman dele traz para a gente discutir bastante que é essa linha que tem nos barcos que a gente vê que é justamente esse momento que passa do preto para o vermelho aqui né e que quando a água passa quando a água toca o vermelho o barco afunda e aí essa carga que é o impacto ambiental por exemplo do nosso sistema produtivo e se ela direciona muito para um lado direciona muito para o outro com uma tecnologia ruim uma gestão ruim então vai chegar uma hora que o barco vai virando 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 e aí vai afundar ou seja o barco pode ser o sistema terrestre a sociedade humana né ou tudo isso junto né e a ideia da tecnologia ambiental da gestão ambiental é fazer uma boa alocação já que pela teoria da termodinâmica a gente não consegue deixar de produzir entropia pelo menos a gente redistribui ela bem porque aí o barco dá uma baixadinha mas não passa do preto para o vermelho aqui e aí o barco consegue pelo menos continuar navegando mesmo que seja de uma maneira mais lenta todo o peso mas segue seguir em frente a questão é que com o desenvolvimento contínuo a gente vai aumentando o peso né e pode chegar uma hora que mesmo distribuindo bem ele vai ultrapassar a linha de princípio do barco e aí o barco vai afundar vai afundar em pezinho mas vai afundar e vai embora lá o oceano abaixo então essa é um pouco a ideia que o pessoal que trabalha com termodinâmica principalmente a economia ecológica né coloca de que tudo bem tecnologias ambientais gestão ambiental é bom é importante mas existiria um limite que uma hora a gente chegaria lá então agora nós vamos trabalhar um pouquinho de sustentabilidade que nós já vimos que ele não é necessariamente desenvolvimento mas ele pode ser ou não né e o conceito que a gente chama de fraca e de forte vocês já viram um pouquinho isso no texto eu vou aprofundar com vocês lembrando né que o pessoal que defende o que a gente vai chamar de fraca eles não falam que é fraca né na verdade é o pessoal que defende a excepção que eles chamam de forte que eles chamam de forte eles chamam o outro de fraca tem um debate assim né dessa ali então vamos começar eu queria começar com essa charge chega lá é um carinha chega lá deixa eu ver como é que está o café é o café olha pra ele assim o café fala a catástrofe ambiental é inevitável no capitalismo aí fala esse café está muito forte deixa eu botar um pouquinho de leite virar um café com leite aí o café olha pra ele e fala assim ah é preciso reduzir o uso de plástico ah então tá bom esse aqui eu consigo engolir aí ele vai e toma né então um pouquinho essa brincadeira qual que seria a sustentabilidade fraca e a sustentabilidade forte né depois nós vamos ver com mais detalhe eles mais um pouco nessa ideia de que a sustentabilidade forte às vezes ela é tão forte como o café forte né e ela começa a ficar intragável pra muitos representantes das indústrias políticos e aí eles pensam assim não vamos fazer uma sustentabilidade fraca né que pelo menos a gente consegue incorporar dentro dos nossos vamos reduzir o plástico bom então vamos ver um pouquinho mais de detalhe cada uma delas pra sustentabilidade que nós vamos chamar de fraca aqui né nós temos essa concepção de que existem fatores de produção recursos naturais trabalho humano capital produzido né o capital produzido não é só o dinheiro mas também as fábricas assim e assim e assim né máquinas com os fatores de produção a gente consegue chegar ao consumo seja de bens ou de serviço e isso causa bem-estar pras pessoas no presente ou seja você consumiu você tem bem-estar naquele momento né você viu matar sua fome viu teu serviço médico e assim por diante é além disso você pode ter um investimento além do consumo é pegar o lucro pela produção e investir por exemplo em restaurar recursos naturais que estejam acabando vamos regenerar uma floresta por exemplo né vamos despoluir o curso d'água pode investir em educação para que as pessoas consigam se organizar na sociedade de uma maneira melhor ou para consigam se planejar melhor para o futuro também e consegue investir na produção ou seja alterar o sistema produtivo né fazer sistemas mais eficientes pensando nesse investimento sempre numa questão futura vamos levar para o bem-estar futuro e aí o desenvolvimento sustentável estaria justamente em balancear esse consumo presente que é o as necessidades do presente com o investimento para as necessidades futuras das pessoas lembra do conceito de desenvolvimento sustentável né então ele se alinha alinha bastante dentro desse aspecto então vamos balancear o nosso consumo e o nosso investimento para que a gente consiga manter o bem-estar ao longo do tempo essa perspectiva da sustentabilidade fraca ele vê trabalho capital produzido e recursos naturais como intercambiáveis entre si então ou seja tem esses fatores de produção que é esse triângulo e na verdade a gente conseguiria alocar né dentro do possível dentro de cada sistema de produção quanto que a gente precisa de recurso natural quanto que precisa de capital produzido de trabalho e assim por diante então vamos supor que foi diminuindo a quantidade de recursos naturais mas aí a gente aumentou as máquinas nós aumentamos por exemplo a produtividade do trabalho das pessoas com o sistema de gestão empresarial assim por diante e aí a gente consegue produzir a mesma quantidade de produtos de serviços e atender as necessidades das pessoas mesmo que tenha menos recursos naturais disponíveis então seria isso assim o trabalho o capital eles podem compensar esse decrescimento dos recursos naturais e que aí justamente essa substituição e essa inovação tecnológica elas podem prolongar esses estoques desse capital natural que são os recursos naturais né então você tem menos recursos naturais mas você tem uma máquina mais eficiente tem uma reciclagem você tem método de produção mais eficiente e aí você vai conseguir prolongar por mais tempo esse fornecimento de bens e serviços então um exemplo uma planta de tratamento de afluentes ela poderia substituir o serviço ambiental o serviço ecossistêmico e a purificação de água de uma floresta traria então você está desmatando uma floresta sei lá para plantar ou para aumentar a cidade expandir a cidade tudo a floresta não vai mais ajudar a purificar a água que está escorrendo que está vindo da chuva seja superficialmente ou subsuperficialmente mas aí você faz uma estação de tratamento de afluente e o rio continua com água pura outro exemplo pensa que a gente nós estamos avaliando o sistema de plantio de cana tem muitos estudos assim que vê assim tá então vamos pensar por exemplo na questão de sequestro de carbono sei lá será que a biomassa a quantidade de matéria orgânica que tem naturalmente no ecossistema se a gente plantar de cana vai ter mais biomassa então a nossa produção agrícola vai ser tão boa quanto a vegetação natural porque é planta né tá lá tá funcionando normalmente a gente só está substituindo o tipo de planta outra questão é a fertilidade do solo então se a gente está produzindo mais e aí por exemplo no ecossistema nativo a vegetação caia no solo e reciclava os nutrientes as plantas vai degradando as plantas e vai absorvendo na agricultura você pega o produto e leva embora né pra vender e aí você tem menos matéria orgânica no solo só que aí você vai tá fertilizante nitrogênio potássio fósforo né e aí você conseguiria contrabalancear essa questão dos fatores de produção e um pouco essa questão de que é as plantas e também o ecossistema a gente teria por exemplo os animais que são polinizadores que são importantes pra você fertilizar inclusive as plantas agrícolas né que elas têm as flores e aí chega lá abelhinha vai lá ajuda a polinizar ou assemear né o morcego come a fruta e aí joga em outro lugar e aí você vai ter que fazer essa reprodução e assemeação por trabalho humano vai ter o tratorzão lá a pessoa que vai lá plantar vai ter que fazer a fertilização né dentro de uma empresa que vai vender a semente já pronta pra você plantar assim por diante é e aí a gente pensa assim tudo bem você consegue substituir mas é justo com os outros seres vivos né então pensando assim é na numa sociedade que a gente pensaria assim seres humanos com os animais né com as plantas em geral a gente teria isso né uma economia humana com os animais e as plantas lá vivendo trazendo né coisa que a gente precisa da natureza assim por diante com o crescimento econômico o que aconteceria isso aqui vai crescendo a produção humana e vai diminuindo a quantidade de animais e plantas né você vai desmatando você vai transformando tudo mais em máquinas né e provendo serviços para as pessoas mais em termos industriais do que em termos direto de extração sustentável dos ecossistemas e assim por diante e aí pensa assim com isso você está matando né plantas você está diminuindo a quantidade de animais de plantas é justo né a gente é seguir nisso num sistema de extinção de diminuição das populações de animais e de plantas e a nossa perspectiva ética com os animais e as plantas né e uma das questões é que se a gente chegar ao extremo desse concepção de sustentabilidade que é denominada fraca a gente poderia chegar ao que a gente chama de liquidação ótima dos recursos naturais por exemplo pensando que antes tinha uma certa quantidade de floresta e aí você vai comer gradativamente a gente vê ao longo desse gráfico né ao longo do tempo nosso PIB vai aumentando e você vai transformando essas florestas nativas por exemplo em floresta de eucalipto que você vai cortando a madeira e vai crescendo até que chega uma hora que todas as florestas do mundo estariam sendo utilizadas para a produção de lenha então ela vai se regenerando regeneração certo ponto corta pega de novo e você não tem mais nenhum ecossistema que é preservado né e que está fornecendo outro que está servindo de suporte para a vegetação para os ecossistemas nativos de uma maneira geral fica tudo alocado para a produção econômica você não tem nada reservado por exemplo para a natureza se você pensar assim e aí poderia chegar no que a gente vê nessa charge onde a gente tem um gráfico mostrando a saúde do planeta terra e a quantidade de lucro das empresas crescendo e a saúde diminuindo que é um pouco o que a gente vê hoje em dia acontecendo né a gente não sei onde a gente estaria nesse gráfico mas aí o consultor fala lá para o empresário e para concluir antes de a terra entrar em colapso devido ao estresse da destruição humana nós iremos fazer o máximo de lucro sobre os poucos recursos que estão remanescentes né pensando assim quando tiver muito pouco petróleo imagina o preço do petróleo vai estar lá no alto e aí quem estiver vendendo petróleo vai ganhar um tanto de lucro né só que de repente vai acabar o petróleo e aí o que vai acontecer né então de repente vai entrar em colapso o nosso clima vai entrar vai ter uma grande extinção né dos mais seres vivos e aí será que o nosso a gente vai conseguir manter o sistema terra né mesmo com esse lucro que está crescendo cada vez mais né e para quem que é esse lucro né no final aí com base né um pouco nessas críticas tem alguns autores que eles eles vão ser denominados né como sustentabilidade média que já é uma transição em relação a isso eles pensam assim é possível fazer algumas substituições entre aqueles fatores né trabalho capital produzido recursos naturais mas seria importante a gente colocar um limite ou seja você pode cada país pode desmatar uma parte dessas florestas mas não desmata tudo né tem um limite até aí pensando nessa ideia assim que um bosque plantado ele conseguiria substituir parte do que uma floresta nativa né traria mas não tudo né e o suporte aos animais que vivem lá por exemplo a biodiversidade não vai então você tem que conservar uma parte deles é um pouco isso que a gente tem né a ecosfera sociosfera que seria a questão do bem-estar social econosfera que seria a produtividade econômica existiria uma margem de negociação entre elas que a gente faria né que seria esses debates de até onde a gente pode avançar mas sempre mantendo certos limites limites mínimos né de preservação do meio ambiente de preservação da qualidade de vida das pessoas social da questão da viabilidade econômica mas dentro desses certos limites e teria a sustentabilidade forte que aí vocês veem que mudou agora os diagramas né onde entende economia ela faz parte da sociedade e a sociedade faz parte da biosfera e isso vai ter algumas consequências por exemplo questão de crescimento você não consegue crescer a economia e a sociedade para além da biosfera que são os limites do planeta da terra então primeiro já não daria para crescer indefinidamente né não pode por exemplo crescer economicamente e destruir a questão da qualidade de vida social por exemplo né e se não pode também crescer a questão social e socioeconômica e destruir né e para além dos limites da biosfera outra questão também que está implícita nesse diagrama é que a saúde da sociedade ela depende ela depende da saúde da biosfera porque a sociedade ela faz parte da biosfera nós somos seres vivos né então independência com os demais seres vivos então se a gente degrada o meio ambiente a gente diminui a qualidade de vida da sociedade e da mesma forma a economia ela é um subsistema da sociedade então se a sociedade não está bem a economia também não vai bem então é importante a gente manter né uma qualidade de vida social a gente manter a biosfera também uma boa qualidade para que a nossa economia funcione bem também então é um pouco né nessa direção então assim avançando um pouquinho mais dentro da economia ecológica a gente tem diversos tipos de capital nós temos o capital financeiro que é o que normalmente a gente fala que é o dinheiro e o capital físico produzido que nós já falamos um pouco né desse capital manufaturado que seria os estoques de bens industriais a infraestrutura que é o que a gente produz mas também tem o capital físico natural são os recursos naturais a água a madeira dos sistemas nativos e os serviços que esses ecossistemas que o ambiente traz pra gente a purificação do ar manutenção do clima a fertilidade do solo assim por diante além disso nós também temos o capital que alguns agrupam só como humanos como social cultural mas alguns dividem então eu trouxe aqui mais divididinho o capital humano ele está muito muitas vezes relacionado a questão mais individual é você investir na sua própria educação investir pagar para ter um treinamento melhorar suas habilidades ou pensando na questão da sua experiência profissional por exemplo como que isso é importante para valorizar o que você vai fazer e pensando um pouco estimulando as empresas a investir na educação na habilidade dos seus trabalhadores valorizar a experiência deles para conseguir produzir melhor o capital social já está mais relacionado a questão dos relacionamentos entre as pessoas essa questão de que quando você precisa fazer uma coisa saber a quem acessar ou quando você está precisando de uma ajuda você ter alguém que pode te ajudar e você ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho por exemplo na sociedade como um todo não entrar em guerra é importante para manter uma sociedade em bom funcionamento para a economia também funcionar bem e o capital cultural que está mais relacionado à questão dos costumes das crenças valores éticos das pessoas e que também são relevantes para que a sociedade funcione bem para que as pessoas tenham boa qualidade de vida para que a sociedade se mantenha unida e organizada também e um pouco essa ideia dos capitais embora tenha críticas será que a gente pode reduzir tudo a capital não é tudo a questão financeira mas o objetivo principal dos pesquisadores que trazem esse discurso dos tipos de capital é para estimular tanto as empresas quanto o governo a investir nesses outros capitais que às vezes ficam meio escondidos ou seja é importante investir para não acabar o capital natural investir no capital humano no social cultural porque isso também vai trazer lucro também vai trazer desenvolvimento não pode esquecer deles na nossa gestão e na nossa contabilidade também e aí trazendo isso para dentro da nossa contabilidade forte a gente tem o capital capital manufaturado e financeiro que seria a economia capital social cultural e humano que seria parte da sociedade e o capital natural que seria a questão que estaria na biosfera e aí tem todas essas questões dos limites de crescimento dessa questão de o que está por fora mantém a qualidade do que está por dentro e assim por diante bom e aí já conversamos um pouco né só para sintetizar sustentabilidade forte não é possível crescer além do limite biofísico e o dano no sistema biofísico causa dano no sistema social e econômico e bom e aí dentro do pessoal que defende sustentabilidade forte tem alguns que eles defendem que agora a gente precisa chegar num período não de crescimento econômico mas de decrescimento por quê? porque nós dentro da ideia que se chama de pegada ecológica né o tamanho da nossa economia já teria ultrapassado os limites do planeta nós já estaríamos consumindo por exemplo mais madeira mais solo mais água do que os sistemas conseguem prover para a gente caso a gente queira se manter dentro de uma perspectiva que seja sustentável nós teríamos que diminuir esse crescimento da economia até chegar num nível que seja sustentável de consumo dos recursos culturais de emissão de gás carbônico assim por diante e aí manter dentro de um estado estacionário que respeite a saúde do planeta Terra com os limites do planeta Terra então um pouco que a gente vê nesse gráfico que é o tamanho da economia ele foi crescendo ao longo do tempo ultrapassou a capacidade de suporte e aí a gente estaria crescendo crescendo a gente precisaria começar a decrescer e aí a capacidade de suporte do planeta Terra já está diminuindo porque a gente está degradando o planeta Terra e aí a gente teria que chegar num estado do tamanho da economia que seja possível menor do que o que o planeta consegue prover para nós de uma maneira contínua ao longo do tempo é claro que tem muitos desafios em relação a isso primeiro dentro do sistema econômico predominante nos governos nas empresas ninguém quer falar de decrescimento decrescimento significa crise todo mundo quer só crescer começa a falar que está chegando a estacionar já fica todo mundo preocupado com essa política para continuar crescendo então para entrar num decrescimento é uma outra forma de pensar e também essa ideia de que a gente chegar no estado do estacionário também é uma outra forma de pensar será que o que vai acontecer com as ambições humanas com a vontade de ir além assim por diante dentro de um estado social será que vai ser compatível então existe todo um debate em relação a isso mas eu acho importante trazer essa perspectiva também para vocês pensarem então para a nossa atividade 4 vocês pensarem eu dei alguns exemplos para vocês principalmente relacionados a outras questões então eu estou trazendo agora a ideia do manejo de pesca foi de um dos lugares onde surgiu a ideia do sustentável então vocês pensarem no manejo tanto da forma de fazer a pesca quanto esse manejo da quantidade de peixes os estoques pesteiros como que ele poderia ser abordado dentro dessas perspectivas da sustentabilidade fraca, média e forte então vocês vão justificar como que poderia fazer em uma, na outra no outro o que seria possível o que não seria possível se quiserem criticar também também pode fazer também alguma dessas desses pontos falar as consequências enfim para vocês pensarem e aí vocês escreverem aí para usar o nosso vídeo agora antes de seguir adiante tá bom? então até daqui a pouco para vocês bom então vocês já devem ter que ter atividade espero que tenha ajudado a fixar esses conceitos vamos seguir adiante agora nós vamos falar um pouco do descolamento material e dentro do texto base de leitura já começou a falar um pouco né e de outros eu creio que em alguns textos de leitura ao longo da disciplina vocês já tenham começado a ver mesmo que não seja com esse mesmo nome mas a partir desse tipo de discussão e aí eu vou trazer primeiro antes de entrar no descolamento entrar em alguns conceitos básicos por exemplo o que é ecoeficiência que seria uma razão uma coisa dividida pela outra o que? pode ser por exemplo o benefício relacionado ao que foi produzido que é o que a gente quer dividido pelo impacto ambiental desse produto ou serviço se a gente quer que tenha muito benefício com pouco impacto ambiental e muitas vezes as ecoinovações vão nessa linha né vamos aumentar a ecoeficiência fazer uma lâmpada que ilumine mais e que cause menos gaste menos energia por exemplo né por diante pode ser aplicado em diversos áreas por exemplo intensidade de matéria-prima ou de energia para produção se produzir mais com menos energia menos matéria-prima gasto de energia ao usar o produto aí a gente tem aqueles selos de geladeira né mostrando qual que é mais eficiência que a outra a dispersão de materiais tóxicos ou seja que o produto que dispersa menos polui menos a questão da durabilidade né tanto em questão de tempo intensidade de uso dos produtos então você não precisa comprar outro né e descartar o potencial de reciclagem e se for descartado natureza se ele consegue se degradar também né pra conseguir ser reincorporado né dentro do ciclo natural né então é vocês veem que tem vários aspectos da ecoeficiência que podem ser abordados né em diferentes momentos e do ponto de vista contrário a gente tem a questão da diminuição da ecoeficiência né com a obsolescência programada né aí um fala assim ó o fim está chegando aí o outro fala ah não se preocupe o iphone vai começar vai ser lançado mais cedo né antes do fim do mundo mas pouco essa ideia que a gente vê nos telefones celulares né que tá sempre vindo um modelo novo você joga fora o seu antigo compra um novo né e vários outros produtos eletrônicos carros assim por diante e eles têm um certo prazo de validade que vai diminuindo cada vez mais justamente com essa ideia de que você vai ter que comprar outro e outro né diferente de você ter um produto que você queria consertar ou que você queria manter em função e aí com isso a gente diminui a nossa eficiência então por exemplo escolha pra como acontece por exemplo um fabricante ele escolhe materiais menos duráveis intencionalmente né mais baratos e a pessoa vai comprar de qualquer jeito né e depois vai comprar mais questão da impossibilidade de conserto materiais que já são descartáveis por si mesmo se estragou joga fora o conserto fica às vezes mais caro do que uma unidade nova ou às vezes não tem assistência técnica e aí não tem quem conserta então não tem jeito né tem que jogar fora e a obsolescência sistêmica né que é quando você começa a ter incompatibilidade com outros equipamentos serviços acessórios você comprou por exemplo um telefone celular mais novo aí o carregador seu celular não serve mais você vai ter que comprar um outro carregador que é o do novo né aí você vai o fabricante faz isso pra ele vender mais carregador né mas com isso também você vai ter que jogar fora o seu antigo e assim por diante e essa questão também alguns tem paralisação automática após um certo tempo de vida e aí chegou por exemplo um cartucho diminuiu até um certo tempo aí ele trava e aí você tem que jogar fora o seu cartucho e comprar um cartucho novo da impressora né por exemplo não tem jeito de recarregar assim por diante e fazer pode falar assim ah não mas é pra segurança da pessoa que o produto vai parar e você vai ter que trocar por outro pode ter outros justificativos mas causa absolescência e aí tem absolescência de estilo é questão de moda né então olha novo produto mais bonito e aí vira moda e aí todo mundo joga fora o outro porque é feio em grana de outra cor né outro estilo é quadradinho não é arredondado assim por diante bom trazendo um pouco essa perspectiva de do descolamento material dessa perspectiva do aumento da ecoeficiência que é trazido principalmente né por pelos representantes das empresas eles criaram um índice global de crescimento verde quer dizer assim você crescer economia de uma maneira mais eficiente que gere menos impacto ambiental eles pegaram os indicadores dos objetivos de desenvolvimento do milênio e colocaram quatro itens diferentes um é a questão do uso eficiente dos recursos naturais que é a ecoeficiência que nós acabamos de falar as oportunidades da economia verde por exemplo a ecoinovação vender um painel solar criar um emprego para uma empresa de consultoria de meio ambiente assim por diante a parte de inclusão social que aí é mais essa questão de manter a dimensão social e a questão também da manutenção do capital natural que a gente não é pensando tanto na questão ética dos seres vivos mas mais principalmente assim de manter um ambiente que continue sustentando a produção econômica então aí tem todas as questões de proteção da biodiversidade para a indústria econômica por exemplo qualidade do ar de não atrapalhar a vida das pessoas sobrevivendo nas cidades por exemplo trabalhar então nós temos aqui o índice global de crescimento verde em cada um das quatro dimensões com valores de 2019 seguindo o monitoramento objetivo de vida sustentável e nós vemos aqui no canto superior esquerdo em verde são os países onde tem melhor o uso mais eficiente dos recursos naturais e os em vermelho são aqueles que usam mais recursos naturais para produzir os mesmos bens e serviços do lado direito aqui o alto nós temos a questão para a economia verde ou seja quais países que tem mais empregos e produção econômica relacionado a tecnologias ambientais gestão natural a proteção do capital natural a gente tem aqui também quais países que estão investindo mais na proteção do seu capital natural estão conseguindo manter a preservação mais do que o outro e a questão da inclusão social também como que sendo mantido ou não em diversos países para as oportunidades de economia verde é o que tem mais a ver com o tema que nós temos agora estamos trabalhando na nossa aula que é a questão por exemplo de investimento em eco-inovações em inovações econômicas ambientalmente mais sustentáveis então ele se divide por exemplo em investimento verde seria fazer um balanço uma contabilidade de quanto que o país está crescendo retirando os gastos relacionados a questão de impactos ambientais as externalidades ou seja calcula as externalidades e retira isso do crescimento econômico e aí vê o quanto o país está conseguindo crescer de uma maneira sustentável e a gente vê principalmente na África e tem muitos lugares que nem tem dado aqui na África então não dá nem para saber mas onde tem dado muitas vezes coloca como vermelho por quê? porque são países que mesmo investindo muito em mineração e extração de recursos naturais eles não estão conseguindo crescer o dinheiro está indo todo para outros países eles estão degradando o ambiente deles e continuando pobres ou ficando mais pobres de guerra civil conflitos sociais e assim por diante essa balança entre o crescimento econômico melhoria social e o o impacto ambiental está ficando negativo em alguns países além disso tem essa questão do do comércio ambientalmente verde pensando a questão de vender produtos orgânicos vender produtos que não degradam produtos que são rastreáveis nos impactos ambientais e assim por diante o emprego verde que seria essa questão de pessoas que estão trabalhando na implantação na manutenção na gestão de inovações ou de tecnologias mais sustentáveis e essa questão da inovação pensando nessa questão do patenteamento de novas inovações ambientalmente mais sustentáveis onde está conseguindo investir mais e produzir mais tecnologia ambientalmente mais sustentável né com isso nós vemos aqui né que tem na Europa né tem um pouquinho mais verde do que nos outros lugares do mundo América Latina também tem uma situação que é melhor do que a África ainda não está tão bom assim e aí unificando todos esses índices tem um índice global do crescimento verde a gente vê né que dentro dessa forma de medir a Europa estaria mais na frente do que o mundo e a África estaria pior né tendo nessa ideia os Estados Unidos não estaria tão ruim assim mas mesmo assim estaria melhor do que a América Latina e pensando um pouco nessa questão do o que significa o crescimento verde talvez mais importante do que esse índice anterior de como que está em 2019 quem que está crescendo nesse índice e aí a gente vê que isso muda se você subtrai o de 2019 pelo de 2005 para ver onde que cresceu o índice aí você vê que na verdade onde melhorou seriam alguns países principalmente da África e Sudeste da Ásia né também a gente vê aqui na América Latina não estaria tão ruim assim a gente vê assim que apesar de ainda estar pior do que a situação que está na Europa estaria tendo progressos em diferentes lugares do mundo mas de uma maneira dispersa um país aqui e outro país ali não uma coisa geral mas que alguns países que estão conseguindo crescer e se desenvolver mais se tornarem mais verdes economicamente dentro dessa perspectiva de crescimento verde né que alguns autores também vão criticar né se a gente pode reduzir tudo relacionado à estabilidade é a questão de crescimento econômico se mesmo aquele pessoal que a gente já viu que defende o decrescimento econômico né é uma posição bem diferente do pessoal que defende o crescimento verde mas eu estou aqui trazendo todas então outro ponto que nós vimos né no texto de referência é esse conceito da curva de custos ambiental mas aí pra dar pra vocês entenderem a curva de custos ambiental eu vou ensinar primeiro o conceito da curva de custos original né o Simon Cusnett em 1955 ele propôs essa ideia de que países muito pobres teriam pouca desigualdade social então a gente tem esse gráfico aqui a desigualdade social e a renda per capita desigualdade social normalmente é medida pelo índice de higiene né e a renda per capita né salário por habitante assim por diante então quando a renda per capita é baixa normalmente todo mundo é muito pobre não tem pouca desigualdade social porque todo mundo é mais ou menos igual conforme vai aumentando a renda per capita ou seja o país vai se desenvolvendo vai aumentando a desigualdade social porque algumas pessoas vão se tornando mais ricas do que as outras só que a partir de um certo momento sabe o que a gente falava que a renda per capita vai aumentando começa a diminuir a desigualdade social porque todo mundo vai ficando rico e aí conforme vai ficando todo mundo rico vai diminuindo a desigualdade social então essa foi a proposta que ele colocou de crescimento econômico falando assim olha investe no seu crescimento econômico na sua aumenta a sua renda e no final a desigualdade social vai diminuir por si mesmo então ele pegou esses dados que eram disponíveis na época em diversos países ao longo do tempo então como é que era a renda per capita a desigualdade ele foi mostrando assim como que conforme a renda per capita foi aumentando em diversos países e aí as linhas é o mesmo país ao longo do tempo a renda foi aumentando no início teve um aumento na desigualdade social principalmente na Inglaterra na Revolução Industrial e depois começou a ter uma queda em diversos países e aí começou a ter mais dados de vários países noção como que esses países principalmente da Europa e da América do Norte foi diminuindo a desigualdade social conforme foi aumentando a renda tem uma dispersão umas subidas e descidas mas era a proposição hoje nós temos mais dados do que isso que ele tinha na época e aí esse gráfico aqui mostra mais ou menos naquela época em 1999 se colocasse o índice de GIME e o PIB per capita de todos os países do mundo teria ao longo do tempo a gente teria essa nuvem dispersão ou seja tem casos totalmente diversos altos e baixos para cada PIB per capita mas tem essa linha média de tendência que ela vai subindo e depois ela vai descendo então a gente vê duas coisas nesse gráfico primeiro cada país é um país tem uma diferença muito grande essa regra não vale para todos os países mas se você pegasse uma média você vai ver uma subida e depois você vai ver uma descida com toda essa diversidade e pegando num momento só do tempo e aí isso foi muito utilizado como uma justificativa para adiar as políticas públicas de distribuição de renda vamos investir em crescimento econômico que a desigualdade vai se resolver porque se torna o futuro e aí nós temos nessa charge no período da ditadura teve um ministro da economia brasileira até o fim e ele falou isso é preciso primeiro crescer o bolo para depois dividir o bolo então vamos vamos investir primeiro no crescimento econômico do Brasil e essa parte de ter pobres ricos essas coisas assim deixa isso para depois que depois a gente vai lidar com e resolver por si mesmo e ele fazia ele era um economista famoso da USP e ele trazia justamente essa teoria do Simon Cussells da curva de Cussells para justificar essa não investimento em políticas de distribuição de renda naquela época bom então a ideia que o Cussells trouxe que o definimento é essa ideia da curva de Cussells como um caminho ou seja quando todos os países forem desenvolvidos ou seja conforme todo mundo vai ficando cada país vai ficando mais rico vai aumentando a tecnologia educação assim as pessoas vão ficando mais ricas no mundo inteiro e aí vai ficar tudo sem desigualdade então o mapa para resolver os problemas econômicos é nós investimos no aumento da renda per capita em todos os países essa que seria a ideia deles né e aí tem outras visões que vão criticar isso primeiro ela não incorpora relação de dominação econômica entre os países então não vê por exemplo que na verdade o país que está mais rico ele está dominando o país mais pobre a empresa do país mais rico vai lá no país mais pobre extrai os recursos naturais leva o lucro o lucro dessa empresa multinacional vai toda para a sua sede no país mais rico por exemplo e aí os salários continuam baixos no país mais pobre e aí por causa disso a gente pode rever a curva de custos como uma competição interminável pensando assim que sempre vai ter desigualdade no capitalismo porque ao longo das últimas décadas a gente só vê a desigualdade aumentando os países mais ricos ficando mais ricos do que os países mais pobres né aumentando cada vez mais a distância entre países ricos e pobres entre pessoas mais ricas e pessoas mais pobres né e a curva de custos seria mais ou menos o reflexo dessa desigualdade ou seja você vai ter países onde todo mundo é rico e os países muito pobres onde todo mundo é pobre e o país está no meio do caminho que tem desigualdade social onde tem gente rica e gente pobre no mesmo país e aí nunca vai chegar todo mundo do lado de cá sempre vai ter uns que vão estar na frente outros que vão estar mais atrás às vezes vai ter um cavalo que vai avançar mais pouco outro cavalo que vai começar a avançar mais para trás e aí a desigualdade social dentro do país vai em função da relação que ele tem com os demais países é mais pobre do que a média dos outros países é mais rico do que a média dos outros países naquele momento né e aí nós nunca chegaríamos com todo mundo do lado de cá do lado de cá e a curva de casas ambiental ela a ideia dela é substituir esse eixo aqui da desigualdade social pela degradação ambiental pensando assim que quando o país é muito pobre então tem muito pouco impacto ambiental todo mundo vive lá de subsistência né traindo lá madeirinha um pouquinho lá da floresta pecolhendo a frutinha esse tipo de coisa conforme vai crescendo a renda per capita vai se desenvolvendo começa a ter muito impacto ambiental começa a desmatamento generação dados não poluídas outro para todo lado e conforme for aumentando a renda per capita aí as pessoas vão começar a ter dinheiro o governo nos empresas ter dinheiro para investir na mitigação desses impactos e também as pessoas que vão estar com mais dinheiro também vão pressionar os governos a regular melhor esses impactos ambientais e aí esses impactos ambientais iriam diminuindo dessa forma pessoas nos países mais ricos conseguiriam viver num ambiente de melhor qualidade então seria mais ou menos essa a ideia então por exemplo esse aqui mostra um tem vários estudos que mostram exemplos então esse é um exemplo da emissão de enxofre pelas fábricas e carros nos Estados Unidos mostrando assim de um lado a emissão e do outro lado a renda conforme foi aumentando a renda foi aumentando a emissão até 1970 aqui teve essa ida e vinda aqui por causa daquela crise de 1930 que aí aumenta está aumentando de repente tem a crise aí volta de novo diminui a emissão porque as pessoas usam menos carros e as indústrias fecham assim por diante mas que no final chega nesse topo mas de repente começa a diminuir aí começa a ter uma regulação ambiental falando quanto de tecnologias que precisam ser utilizadas o máximo de poluição que cada indústria pode poluir mostrando níveis máximos de poluição dentro das áreas urbanas e assim por diante e aí você tem começa a ter uma diminuição nisso então tem vários estudos de poluentes principalmente que mostram isso acontecendo qualidade da água dos rios também mostrando esse formato dessa curva principalmente na América do Norte e na Europa e aí vamos pensar agora como que a gente pode trazer essas críticas que foram feitas à curva de Kuznets para fazer uma crítica à curva de Kuznets ambiental então nós vimos que tem essas crises essas críticas que a curva de Kuznets da desigualdade social que ela leva uma postergação das políticas de distribuição de renda pensando que aumentando a renda a desigualdade social cai por si mesma e que ela não incorpora essas relações de dominação econômica e na de Kuznets ambiental pode ser a postergação de política de mitigação dos impactos ambientais então o país fala assim então nós vamos podemos desmatar podemos poluir agora porque mais pra frente quando a gente ficar mais rico a gente vai ter dinheiro para fazer a recuperação ou para mudar isso mas agora a gente precisa nós precisamos causar impacto ambiental para nós desenvolver e essa questão das exportações das atividades degradadoras do ambiente pensando nessa questão da dominação econômica caiu os países mais ricos eles estão poluindo menos no país mas eles estão levando as indústrias que vão poluir ou então exportando seus resíduos para os países mais pobres e aí vai ter maior impacto nos países mais pobres então não é que a curva de Kuznets não aconteceria só que ela não leva em consideração essas relações entre os países pensando nisso essa questão de que a posição relativa entre os países mais pobres mais ricos vai levar essa mudança de onde que vai acontecer os impactos ambientais os mais ricos vão fazer os impactos ambientais acontecerem nos países mais pobres então e além disso tem alguns tipos de impacto ambiental que não seguem essa curva por exemplo o gás carbônico que causa aquecimento global é quanto mais rico o país maior a emissão de gás carbônico e ele não está diminuindo não está fazendo essa curva para baixo talvez porque o impacto não é tanto local o impacto é global aí você já começa a pensar por que será que teve essa curva para baixo era um impacto local e aí a população exigia do governo fosse mitigado o impacto quando é em todo mundo então não é só aqui no meu quintal eu emito para os outros países a gente pode ver para fazer essas críticas também então aí a gente chega no nosso descolamento material seguindo todos esses caminhos para a gente ter uma visão mais detalhada do que seria essa perspectiva essa proposta do descolamento então vamos pensar que a gente tem esse gráfico onde nós temos no eixo horizontal o tempo e nesse eixo aqui nós estamos medindo várias coisas o bem-estar humano atividade econômica impacto ambiental então esse decoupling que é o descolamento podemos chamar de relativo ou absoluto o relativo é o seguinte é você conseguir aumentar o seu PIB ou aumentar o bem-estar humano com menos impacto ambiental por unidade de medida de aumento do PIB ou do bem-estar humano então o impacto ambiental ele continua crescendo mas ele cresce em uma velocidade menor em uma inclinação menor do que o do PIB e do bem-estar humano então para cada real do PIB ou para cada aumento no IDH que você tem você gasta menos uma quantidade menor de impacto ambiental de uso de recurso natural de poluição e assim por diante ou seja você se torna mais ecoeficiente essa ideia só que o impacto ambiental continua crescendo mesmo que mais devagar e o descolamento absoluto é quando em vez do impacto ambiental subir um pouquinho ele começa a descer essa ideia de que nós vamos conseguir crescer a economia melhorar o desenvolvimento humano o bem-estar humano e conseguir poluir menos com isso melhorar a qualidade do ambiente então assim seria uma ideia de que o desenvolvimento tecnológico de inovações de eco-inovações começaria a ficar tão rápido que ele ficaria até que ele conseguiria diminuir os impactos de uma maneira ainda crescendo a economia ainda melhorando a qualidade de vida das pessoas certo? então vamos fazer um exemplo por exemplo relacionado às emissões de gás de efeito sul então nós temos o crescimento do PIB a dissociação relativa é quando as emissões o PIB aumenta mais rápido do que as emissões então para cada aumento no PIB a gente emite menos quantidade menor de gás carbônico e a dissociação absoluta seria o momento que o PIB continua crescendo e as emissões vão diminuindo só para dar um exemplo para vocês outro exemplo seria por exemplo a questão do consumo doméstico de água aí já são dados reais que eu estou mostrando aqui de uma pesquisa sobre consumo de água na Ásia em alguns países algumas cidades principalmente no Japão também Taipei teve um aumento conforme aumentava a renda ao longo do tempo foi aumentando quantidade de uso de água por casa chegou num certo momento começou a diminuir a quantidade de uso de casa de água por pessoa se a gente tiver aqui no azulzinho que é de Tóquio e a gente vê também aqui no Taipei também começou a diminuir e aí pensa-se que os outros Osaka que estão chegando no topo também iam começar diminuindo depois pouco com essa ideia de que chegaria um momento lembra até um pouquinho a Covid-Cousins que a gente estava falando chega no limite e as pessoas começam a usar mais eficiente tomar menos banho tecnologia de produção que usam menos água assim por diante aí ia diminuir o consumo de água por habitante e aí nos países mais pobres que seriam essas cidades Manila da Jakarta Bangkok na Tailândia na Indonésia Filipinas ainda estaria no crescimento ainda mas que depois começaria a diminuir então eu estou tentando trazer para vocês um pouco essa ideia de como que a gente relaciona a curva de Kuznets a história da curva de Kuznets também com a ideia do descasamento também para você chegar no descasamento absoluto você tem que começar a diminuir o impacto bom e dentro dessa perspectiva do decouple eles tem muito esse enfoque da economia circular pensando assim você só vai conseguir fazer essa diminuição essa tirar essa dependência da produção em relação aos insumos de matéria-prima e energia a partir do momento que você começar a recircular a energia e a matéria dentro do sistema produtivo em vez de descartar você recircula aí você precisa pegar menos quanto mais você circular menos você precisa de insumo então você pode por exemplo reusar materiais você pode também ter cuidado para reciclar para remanufaturar remodelar os materiais e mesmo que depois você descarta você consegue recuperar a energia por exemplo pela incineração usando biodigestores para matéria orgânica e assim por diante talvez se você não retorna a matéria pelo menos a energia você consegue retornar para o ciclo com isso você caminharia para um descasamento primeiro relativo e quem sabe para chegar no absoluto mais para frente conforme fosse velocidade de incorporação da economia circular bom e aí a gente tem esse grafo mostrando como está acontecendo esse consumo de material doméstico de material para produção de bens domésticos para produção de matéria bruta de uma maneira geral de máquinas de tudo no processo produtivo e também o que está acontecendo com a população e com o PIB para a gente conseguir calcular essa produtividade e esse consumo de matéria consumo de matéria por pessoa e produtividade por material consumido vamos olhar aqui com detalhes para a gente ver a gente tem aqui em amarelinho no mais alto o PIB que está acontecendo o PIB do mundo está subindo desde 1970 e em diante teve uma as crises financeiras mas continua subindo e nós temos aqui essa linha azul mais clarinha que é a população do mundo então nós estamos vendo a princípio que o PIB está crescendo mais do que a população então as pessoas estão ficando em média mais ricas sem falar de desigualdade aqui é importante vocês verem aqui que a ideia não é porque um é maior do que o outro em unidade medida porque na verdade sempre parte dos 100% quanto que era em 1970 e quantos por cento que foi aumentando e aí o que acontece com o consumo de material para produtos domésticos ou seja o produto que chega para as pessoas é essa linha de cá então a gente vê que ela está crescendo também acompanha bastante o PIB e a gente tem uma outra medida que é o consumo bruto que a gente só tem a partir de 1970 essa linha vermelha que aí pega é mais amplo a gente está considerando 100% que era em 1990 e aí crescendo e pega mais ele é uma medida mais completa da questão de quanto que consome de matéria para produzir e aí a gente vê que também está crescendo a gente tem aqui algumas essas outras duas linhas essa linha de cá é a produtividade de material doméstico ou seja quanto que você está consumindo para que você tenha o aumento no PIB por unidade do PIB então a gente vê assim que está começou a decrescer levemente aqui e a questão também de quanto que você consome de matéria bruta em relação à quantidade do PIB você vê também que ela está mais ou menos estável começando a decrescer então esse é um pouco o que a gente vê com os indicadores que nós temos hoje e aí vem a nossa atividade 5 vocês acham que está acontecendo descolamento material no mundo hoje pensando nesses dados que nós temos aqui se estiver acontecendo ele seria relativo seria absoluto então eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos gráficos anteriores que a gente explicou o que era descolamento relativo compara com o que vocês estão vendo nesse gráfico aqui e aí vocês tentam entender um pouquinho melhor pensar assim o que está acontecendo ao longo das últimas décadas e o que a gente pode falar hoje que está acontecendo esse descolamento ou não vamos pensar nisso e aí vocês escrevem a opinião de vocês e justifiquem por quê e depois seguimos adiante na nossa aula então dá uma pausinha no vídeo agora e a gente se vê daqui a pouco bom então vocês já devem ter feito atividade vamos seguir adiante agora então um outro ponto importante para pensar a questão da eficiência é o chamado paradoxo de Rebons ou de Rebom e também é chamado de efeito rebote por alguns autores do postulado de Kazun Brookes e também foram outros autores que propuseram e que estudaram esse tipo de padrão pensando assim que num determinado momento você tem um aumento na eficiência de uso de recursos aumenta a ecoeficiência né seja por uma inovação produtiva por uma política pública uma inovação econômica que faz você conseguir produzir mais usando menos recursos menos energia menos matéria prima aí os produtos ficam mais baratos por causa disso né gasta menos para produzir o produto a empresa acha isso ótimo né aquela questão do desempenho econômico só que aí sobra mais capital para os consumidores também sobra capital para as empresas porque a empresa ganha mais lucro e aí acontece o efeito rebote ele é tanto microeconômico quanto macroeconômico microeconômico é o seguinte gera um aumento no consumo então as pessoas estão pagando menos produto pão ficou mais barato então eu vou comprar mais pão que é o efeito direto ou indireto eu vou comprar pão e leite né antes eu não comprava aí eu vou comprar leite porque agora eu tenho dinheiro que dá para comprar então você aumenta o consumo e o macroeconômico ele acelera o crescimento econômico porque você tem uma aceleração pela demanda dos recursos a economia vai crescendo e aí vai vai investindo em criar novas fábricas para pegar mais recursos então você consegue está vendendo mais por isso no total você acaba consumindo mais recursos mesmo que você tenha gastando menos recursos por unidade de produto então pensa por exemplo que a questão de um carro ele precisa abastecer né para para conseguir andar então você cria um carro mais eficiente que consegue andar mais consumindo menos gasolina coisa boa né vai poluir menos inclusive por causa da viagem né e por diante ele gasta menos energia como as pessoas vão ter menos custo de consumo por deslocamento ou seja a pessoa consegue deslocar correr mais quilômetros pagando menos porque gasta menos gasolina as pessoas vão começar a dirigir mais e com mais frequência em vez de ir para o parque lá na cidade a pessoa vai para a praia mais longe por exemplo né e aí vai ou em vez de andar até um tempo ah vou de carro para quê né o carro está baratinho a gasolina aí vai lá e no final dirigindo mais as pessoas vão gastar mais energia e tem o feito indireto gastando menos com gasolina as pessoas vão pegar o dinheiro para passar férias no exterior por exemplo vai economizar um pouquinho todo mês e aí vai de avião e aí o avião vai gastar um tanto de combustível porque a pessoa vai ter que viajar uma distância também né seria um efeito indireto então um pouco né nessa charge é essa ideia de que as pessoas olham aquele tanto de carro andando na rua assim e pensam assim nossa esses carros são tão eficientes que hoje todo mundo dirige para todo lugar né então todo mundo tem um carro e vai para todo quanto tem lugar e cada vez está tendo carros mais eficientes e aí o impacto ambiental continua então a ideia do que o William Evans ele ele trouxe no estudo dele original era dos trens durante a revolução industrial ele viu assim que teve inovações que construíram trens que consumiam menos energia durante a revolução industrial e aí a ideia era que isso ia diminuir a dependência das minas de carvão que aos poucos poderiam se esgotar né só que aumentou a taxa de esgotamento das reservas de carvão após o aumento de eficiência dos trens por quê? porque construiu mais trem então conseguia valia mais a pena construir trem porque eles eram mais eficientes esse crescimento econômico geral aumentou inclusive a demanda por outros recursos naturais por exemplo de água de madeira e assim por diante na Inglaterra como um todo então não foi só em relação ao carvão mas em relação a vários outros recursos que continuou aumentando na demanda muito ligado a esse aumento da eficiência na produção na revolução industrial então a questão do efeito microeconômico no paradoxo de Evans é isso vamos supor o que a gente tem o custo do combustível e a quantidade de viagens que as pessoas fazem se diminui o preço do combustível a pessoa vai e faz mais viagens de 10 faz 12,5 e aí a área desse retângulo aqui é o custo vezes a quantidade de viagem continua o mesmo esse aqui fica igual a esse de cá formado pelo ponto B permanece constante o impacto ambiental independente da ecoeficiência e aí o efeito macroeconômico do paradoxo de Evans é que você diminui por exemplo de 100 para 80 que a gente vê aqui aí aumenta muito mais de 10 para 100 10 vezes mais a quantidade de viagem que seja algum outro por quê? porque você tem um reinvestimento em novas atividades você tem um crescimento econômico e esse crescimento econômico vai causar um impacto maior do que o anterior então quer dizer aumenta o impacto ambiental com o aumento da eficiência em relação aos combustíveis nós podemos ver um outro exemplo disso relacionado à questão das lâmpadas do uso de eletricidade para iluminação nós vemos em vermelhinho aqui está a eficiência da iluminação como que ela foi melhorando ao longo do tempo hoje por exemplo uma lâmpada usa mil vezes menos eletricidade do que há alguns três séculos atrás e o preço de acesso ao serviço diminuiu que é o verdinho aqui e aí vai ficando muito mais barato produzir lâmpada muito mais barato a sua conta de luz assim por diante vai diminuindo mas o que aconteceu com o consumo de eletricidade total mesmo aumentando a eficiência das lâmpadas em azulzinho aqui a gente vê que cresceu muito mais bem mais rápido o consumo de eletricidade por quê? antigamente era um luxo ter uma lâmpada hoje em dia todo mundo tem um tanto de lâmpada em casa e nas ruas todas cheias de lâmpada todo lugar que você entra tudo iluminado noite até de dia também nos lugares fechados e aí o aumento de eletricidade vai aumentando e aí o impacto ambiental desse consumo de eletricidade também também então como escapar desse paradoxo uma coisa que esse paradoxo de ano ele traz pra gente é essa que a sustentabilidade não vai ser alcançada apenas por melhoria tecnológica melhoria tecnológica ela tem um papel mas se você não tiver mudança institucional e comportamental e econômica assim por diante a tendência é que o aumento da eficiência vai ser de aumentar os impactos ambientais conforme está vivo e aí alguns exemplos de como que algumas políticas podem tentar contornar esse paradoxo por exemplo seria aumentar taxas pra conter o consumo se você consumir demais você vai aumentar por exemplo a partir de tantos watts por mês você vai aumentar sua conta de luz mais assim por diante pra tentar conter o consumo e aí o que o governo consegue recolher a partir dessas taxas é ele investir na restauração dos recursos naturais ele fala assim ó estamos recolhendo essa taxa pelo consumo e aí nós estamos usando ela pra recuperar o dano que foi causado e aí manter uma certa sustentabilidade isso é um exemplo típico do que nós falamos no início da aula de tentar incorporar as externalidades o impacto ambiental do consumo de eletricidade que não estava sendo incorporado agora você taxa e aí você usa esse valor pra recuperar e quando você taxa você diminui o consumo lógico que existem muitas dificuldades de fazer isso ninguém gosta de ser taxado de ter que pagar mais caro e muitas vezes assim a perspectiva do crescimento econômico é que quanto mais você consumir mais lucro tem mais crescimento econômico tem isso seria uma coisa boa e aí quando você faz a taxa pra conter o consumo estaria meio que caminhando pra você estabilizar o seu crescimento econômico reduzir e aí tem todas as dificuldades da gente pensar nisso nos dias de hoje a política econômica dominante que nós temos aqui no dia de hoje bom então na atividade 3 no início da aula você mencionou uma equinovação relacionada um pouco a sua área de pesquisa né agora eu queria que você relacionasse essa equinovação ao descolamento material e ao paradoxo de Jevons certo eu não sei que é a equinovação que vocês colocaram talvez vai ser mais difícil pra um do que pra os outros mas pensa né como que essa equinovação está relacionada ao uso de energia de materiais o que está mudando na sociedade ao longo do tempo quais são os riscos as dificuldades como lidar com todos esses assuntos que nós discutimos ao longo da aula após a atividade 3 certo pode dar uma pausinha no vídeo fazer a atividade daqui a pouco a gente volta né pra continuar na aula certo então podemos continuar já fizeram a atividade 6 fim né agora nós vamos pra última parte que é a do desenvolvimento sustentável como ideologia então numa perspectiva de ideologia mais no sentido crítico né do marxista então primeiro vamos pensar um pouco nesse eco-marxismo né que é essa ideia do de estender a teoria marxista pras questões ambientais pensando que pro marketing a tecnologia ela é sempre usada pra manter relações de poder né poder por exemplo pra dominar a natureza ser humano dominando a natureza ou pra violentar o outro ou seja se você não fizer isso eu te dou um tiro ou uma chicotada né pra convencer o outro também né dando mídias de comunicação de massa por exemplo campanhas né televisão rádio e por diante ou então pra falar assim olha compra esse produto você vai ser feliz né esquece essa outra coisa que tá acontecendo né e aí dentro da teoria do marxismo a ideia das relações de poder é entre os burgueses e os proletários ou seja os burgueses tentando manter o seu poder sobre os trabalhadores pra isso eles usam a tecnologia pro eco-marxismo os burgueses usam a tecnologia pra dominar os trabalhadores e os outros seres vivos natureza pro eco-feminismo os burgueses homens pensando que a maioria dos os donos né das fábricas dos capitalistas são homens eles usam isso pra dominar os trabalhadores natureza e as mulheres e aí o eco-feminismo LGBT+, né são burgueses homens cisgêneros heterossexuais ou seja com pessoas que são atraídas pelo sexo oposto né e que se identificam como homens e eles vão dominar os proletários a natureza e não só as mulheres mas também os sexuais e assim por diante então é uma visão de uso da tecnologia pra manter relações de poder a gente vai focar mais no eco-marxismo agora mas eu queria dar essa visão mais geral que tem sido discutida até o momento então o que que é ideologia né já que a gente tá falando desenvolvimento sustentável como ideologia ela é um sistema de ideias né uma história né um conjunto de valores pra legitimizar os status sociais ou seja falar que quem que tá mais rico quem que tá mais poderoso na verdade deveria estar lá né falar assim é porque ele trabalhou mais é porque ele é mais inteligente é porque é melhor pra todo mundo né ele também é uma explicação da realidade que ela ilude engano ou seja fala só uma parte da história não foca as coisas ruins fala só as coisas boas fala assim tem que se manter assim porque é bom por causa disso é bom por causa disso não fala nada do que é ruim né e muitas vezes fala certas mentiras também né pra manter essa história e é uma forma de consciência pra alienar as multidões ou seja pra manter todo mundo não revoltado pras pessoas não se revoltarem contra quem tem poder né pras pessoas manterem assim é satisfeitas com a sociedade onde elas vivem e não pensarem que poderia ser melhor assim por diante e aí assim garante o interesse dos grupos dominantes por meio do convencimento né e a gente fala que usa tecnologia inclusive pra difundir isso né a gente já viu pra manter eles dentro do poder certo e quais são as características da ideologia primeira anterioridade ou seja ela tem que falar normalmente que os valores antigos é que são os bons né então vamos manter esses valores que existem né que estão difundidos na nossa sociedade que era bom no passado né que tem que continuar sendo bom hoje por isso que a gente mantém as coisas do jeito que elas são essa generalização que é falar que algo que é bom é por isso que a gente vê que na verdade no fundo é bom pra o grupo dominante falar que é bom pra todo mundo tá a generalização e ela é lacunar ela oculta o motivo dessa da ideologia né a origem dela que é a de manter a dominação a gente fala que na verdade é bom é pra todo mundo é uma coisa que é é assim mesmo sempre foi assim né mas não fala né porque né quem que tem interesse e aí a ideia é fazer as pessoas acreditarem que é natural que seja assim que é desejável que seja assim que não tem jeito de mudar de maneira nenhuma né essa que é a ideia de uma ideologia e aí assim com isso dificulta né é o aprimoramento da sociedade outras pessoas até buscarem uma vida melhor né né gente a transformar a nossa sociedade pra algo que poderia ser melhor existem instrumentos pra transmitir a ideologia e aí o Luiz Autosser ele trabalhou bastante nisso né então muitas vezes esses valores estão transmitidos na escola ou pela religião mesmo pelas famílias né de pais pra filhos né falando assim olha isso aqui que é bom meu filho tem que ficar desse jeito tá pode trabalhar não pode pode questionar não esse tipo de coisa então é o que né por meio dos valores precisa acreditar e quando não funciona pelos valores aí vem pela repressão você se revoltar se é preso polícia vai ficar lá vigiando né armada o exército vai tá lá no fim em última instância né pra matar pra se algum país né questionar esse sistema vai lá invade aquele país por exemplo né e assim por diante então é a força mesmo né pra manter o funcionando da maneira que tá manter as relações de poder então como a gente poderia pensar o desenvolvimento sustentável como ideologia primeiro ela é uma definição muito vaga algo assim que todo mundo concorda em princípio ah manter os né as necessidades do presente do futuro os nossos filhos e tudo mais mas ela esconde os conflitos como que a gente vai chegar lá quais que são essas necessidades será que tá todo mundo sendo suprido por igual nessas necessidades a questão da justiça social tá sendo contemplada lembra que eu já falei pra você pra gente manter isso né em consideração também né onde assim que pode ter diversos discursos diversos interesses por trás mas todo mundo falando que concorda com desenvolvimento sustentável então o desenvolvimento sustentável da maneira como ele foi proposto ele não propõe alterar o capitalismo a gente consegue manter o desenvolvimento dentro do capitalismo né de uma maneira sustentável e aí pro pessoal que tem uma visão né marxista crítica a desigualdade social ela é inerente ao capitalismo a gente sempre vai ter ricos e pobres e cada vez vai aumentar cada vez mais ao longo da história do capitalismo é uma que chama de desigualdade estrutural né e os pobres vão continuar sendo explorados então como que a gente vai chegar em algo sustentável sendo que sempre vai ter o pessoal pobre que não consegue suprir né as suas necessidades outra questão como ideologia que ela aposta num desenvolvimento contínuo e ilimitado nós já vimos isso né ao longo da nossa aula sobre todas essas críticas relacionadas à existência de limites então na verdade propõe algo que não seria possível de fazer que é crescer indefinidamente e ela seria muito utilizada por afins ideológicos ou seja para questões de discursos né então uma empresa que está causando um tanto de impacto ambiental ela faz uma coisinha lá assim de reciclagem de plástico dentro da empresa e aí ela divulga como marketing verde sendo que no fundo ela continua causando os impactos ambientais muito maiores e aí na soma total mesmo que com todo o discurso as conferências todas as as propagandas e assim por diante e nós fomos ver os indicadores de desenvolvimento sustentável a gente vê que os impactos ambientais continuam aumentando ao longo do tempo passando após ano mesmo todo mundo falando que concorda com o desenvolvimento sustentável o impacto ambiental continua aumentando então como é que você concorda se continua aumentando né outra coisa pensando assim no relatório como ideologia o texto o título do relatório era o nosso futuro comum e aí alguns fatores falam assim tudo bem é intergeracional né o futuro só que e o intrarrelacional é o nosso e o comum né mas e o nosso presente comum ele ele não é importante é como se você estivesse jogando para o futuro problemas que a gente tem hoje que a gente já precisa resolver hoje né então assim estou tentando falar que é para os nossos filhos e tudo mas a pessoa que está aqui do lado da gente já não está tendo acesso às necessidades não temos que resolver o nosso presente primeiro para a gente pensar também no futuro né então é uma maneira sempre assim de jogar para frente né para não tomar é ações e decisões para resolver os problemas presentes assim a desigualdade sócio-ambiental ela já existe hoje né já tem pessoas mais pobres vivendo em ambiente mais degradado do que outras pessoas assim de antes bom e aí a gente tem a geopolítica do desenvolvimento social pensando em uma escala global como que nos acordos relacionados a aquecção do clima muitas vezes tem essa missão dos países centrais que é cuidar para que os países pobres protejam a natureza porque os países ricos eles já desmataram suas florestas já usaram muitos seus recursos naturais e dependem da extração de matérias-primas nos países mais pobres então eles muita força das conferências que vem dos países centrais mais ricos é que forçar que os países mais pobres não mantenham a natureza para continuar fornecendo serviço para os países mais ricos e aí os países periféricos que são os mais pobres teriam que arcar com o cuidado da natureza e aí ter muito mais limites do que eles podem fazer porque eles não podem já desmatar ou fazer outras questões que os países mais ricos já fizeram no passado essa é uma visão de ideologia dentro de uma escala global do desenvolvimento sustentável nos cursos nos referências nos acordos assim por diante então para dar um exemplo das cidades sustentáveis que é algo que vocês já estão a gente já tem trabalhado essas tecnologias ao longo da disciplina nós temos várias tecnologias verdes vocês já devem ter discutido algumas delas como tetos verdes coletores de água painéis solares sistema de infiltração de água jardins verticais tem vários e eles são vendidos por exemplo como marketing ambiental dos edifícios e aí só fica muito mais caro porque na verdade é um marketing e aí só os mais ricos que conseguem pagar por um apartamento que tenha todas essas tecnologias né a pessoa compra e fica feliz né ah agora eu não estou poluindo menos a natureza eu sou uma pessoa sustentável assim por diante e aí com isso elas aumentam ainda mais a desigualdade espacial dos impactos ambientais as áreas mais pobres tem que ter tecnologias essas tecnologias e as áreas mais ricas com todas as plantinhas toda a água circulando tem com todas essas tecnologias ambientalmente corretas e também pode pensar em ter cidades também né que cidades mais ricas por exemplo lá na Europa todo mundo com painel solar e a cidade de um país mais pobre na África ninguém tem dinheiro para colocar painel solar né mesmo que às vezes lá na África tem uma capacidade né de a gente já viu no início da aula insolação lá perto do deserto do Saara muito melhor né para a instalação de painel solares só não tem dinheiro então você cria essas desigualdades também e muitas críticas que são feitas é que se vocês forem olharem mesmo colocando essas tecnologias verdes todas a tendência ao longo do tempo é o impacto ambiental nas cidades continuar crescendo cada vez mais porque as pessoas estão consumindo mais ao longo do tempo né apesar de colocar todas essas tecnologias extras ambiental que em si elas podem ser até mais ecoeficientes as pessoas estão consumindo cada vez mais a gente pode até pensar no paradoxo o papel do paradoxo de Revan nisso também né gastando menos água gastando menos energia aí compra mais coisa compra um eletro doméstico novo aqui e ali né viaja mais e aí o impacto ambiental das áreas urbanas continuam aumentando cada vez mais mesmo com a implantação dessas tecnologias e elas teriam quase que um efeito cosmético então né que você usa como um marketing mas na prática no fundo ela não está resolvendo o problema então pra gente brincar um pouquinho trouxe aqui um exemplo né o edifício que chama Bosco Verticale na Itália em Milão e foi um edifício que ele ganhou diversos prêmios de arquitetura de ecodesign vem né que é um prédio todo bonitinho com várias tecnologias essas tecnologias verdes todas e é quase que é um jardim na frente né de cada casa com uma florestinha assim na varanda né e e aí vem o que eu queria trazer como reflexão pra vocês que é a atividade 7 vocês acham que o Bosco Vertical esse prédio ele é uma solução viável pro desenvolvimento tá tenta trazer tenta ver vários lados tá gente eu queria trazer assim pra vocês refletirem ele tá tá sendo uma seria sustentável vamos instalar bosques verticais mundo afora nós vamos chegar no desenvolvimento sustentável é quais são os valores que estão por trás que são sociais econômicas ambientais e aí vamos pensar vamos pensar nesse aspecto né pensando no que nós vimos na nossa aula até agora certo então essa né assim a gente fecha um pouco temas de conteúdo na nossa aula peço pra vocês espero que vocês tenham gostado né e peço pra vocês pausarem um pouquinho antes de seguir pro nosso finalzinho de aula agora pra vocês fazerem essa atividade primeiro e aí a gente vai pra a parte final tá certo vamos esperar um pouquinho aqui dá um pausinho aí né bom então vocês devem ter terminado aí cidade 7 seguir adiante agora nós temos a nossa última atividade vou pedir pra vocês assistir o documentário Planeta dos Humanos né Planet of Humans do Michael Moore ele tá disponível no YouTube de maneira gratuita tem legenda em inglês e em português se quiser treinar né o inglês de legenda em inglês ele esse documentário ele teve uma recepção muito polêmica quando ele foi lançado em 2020 teve diversas críticas de movimentos ambientalistas representantes de instituições empresas de tecnologia ambiental né e a ideia que eu queria passar pra vocês é isso vocês veem o documentário fazem as suas próprias reflexões né e aí vocês façam uma pesquisa na internet sobre críticas positivas e negativas tem vários vídeos no YouTube aí o pessoal reclama o Michael Moore e os outros diretores vão e respondem e assim por diante né as críticas e aí vocês nós fazemos uma discussão abrir um fórum né no nosso ambiente virtual de aprendizagem pra vocês escreverem lá o posicionamento de vocês com base tanto nessas críticas e elogios e o que reflexões pessoais de vocês e também pra vocês usarem né os conceitos e as teorias que vocês aprenderam na disciplina até o momento certo então vocês também usarem tanto da aula de hoje quanto nas aulas anteriores na leitura dos textos vocês trazerem isso esse conteúdo e vocês aplicarem né nessa análise desse documentário certo e nas respostas de vocês não fala só assim meu minha posição é essa e o outro fala minha posição é essa não a ideia é fazer o diálogo então o que eu vou avaliar pra vocês viu críticas positivas e negativas usou os conceitos e teorias do aprendido na disciplina e se vocês dialogaram com o que dentro das postagens de vocês no fórum com o que outros estudantes da disciplina colocaram no fórum eu concordo eu discordo por causa disso por causa daquilo né adiciona uma coisa a mais se você for o primeiro você faz a sua postagem com o seu tema e depois você coloca uma postagenzinha menor comentando de alguém também não precisa ser uma postagem só né podem fazer uma discussão de pequenas postagens também não tem problema a ideia que eu vou estar avaliando pra vocês é isso né a gente fazer um diálogo crítico usando esse conteúdo da disciplina dentro de uma análise desse documentário certo bom era isso se vocês tiverem dúvidas tiverem comentários podem entrar em contato comigo aqui tá o meu e-mail e nós vamos também ter um momento pra tirar dúvidas né opcional né se vocês quiserem né eu vou estar lá no oficial de aula pra gente poder tirar alguma dúvida dessas atividades que coloquei pra vocês ao longo do vídeo mas também é bom né pra fazer um debatezinho assim mas não é obrigatório mas é é sempre seria ótimo né ter esse primeiro contato conversando com vocês bom então muito obrigado e nós se vemos aí nas próximas nós vamos nos ver aí na próximas aulas e ao longo aí do bom tudo de bom pra vocês até mais e aí Obrigado.